6 de abril de 1992, Guaratuba, Paraná. Naquele dia, com apenas 6 anos, Evandro Ramos Caetano saiu da escola para ir até sua casa. Era a primeira vez que ele andaria sozinho pela rua, na curta distância, que separava o colégio da residência da sua família. Seria a última vez também que o menino seria visto com vida. A partir daquele momento, 7 pessoas não sabiam, mas as histórias delas já estariam traçadas numa espécie de maldição criada por inveja e crueldade. Sete inocentes teriam seus nomes e suas biografias manchados para sempre com sangue e tortura. 10 de novembro de 2023, Curitiba, Paraná. Depois de mais de 30 anos, todos os sete réus do caso Evandro foram, finalmente, inocentados pela mesma justiça que um dia foi a autora de uma das maiores injustiças do Brasil. Tudo graças ao historiador e jornalista Ivan Mizanzuk, que revisitou o crime nos últimos anos no ótimo podcast Projeto Humanos, Caso Evandro. E conseguiu provar que Celina e Beatriz Abage, Osvaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira, Davi dos Santos Soares, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos, são vítimas e não autores de crime de magia do mal. Confira agora os detalhes desse caso com a participação de algumas dessas personagens principais, onde vamos falar do ontem, do hoje e do amanhã, onde uma pergunta continuará sem resposta. Quem, afinal, matou o Evandro? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, Eu sou Beto Ribeiro, e este é o Crime S.A. Ali... Oi, você resolveu vir? Eu estava correndo aqui, pegando meu óculos. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e ganhar sininho. Marquem nas suas mídias sociais... Marquem nas suas mídias sociais? Marque. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo, daí você vem com a gente até o final dessa live, que é uma live muito... Não há live... A live, não posso dizer que seja histórica, mas o fato que a gente vai conversar é histórico. É um momento de transformação de sete pessoas que eu acredito que seja uma transformação de uma sociedade inteira. Sete pessoas diretamente ligadas a um dos crimes mais cruéis, não só com a vítima, mas o que foi feito com essas sete outras vítimas. Então, esta é uma live, inclusive, em homenagem ao Aldo Abage e ao Vicente de Paula. Vicente de Paula, que também está entre os sete acusados do caso Evandro, mas, infelizmente, ele morreu na cadeia, sem saber que um dia ele poderia colocar para fora que ele é o que ele era, inocente. E para o Aldo Abage, que eu colocaria como o oitavo passageiro, porque... Não que ele fosse um Arlin, o Arlin, o oitavo passageiro, mas porque ele viveu na carne, no sangue, na emoção, todo esse crime na sua casa, na sua filha, na sua esposa. Então, também é uma homenagem ao Aldo Abage e também, claro, ao Evandro, que é um menino que morreu e não sabemos quem matou. E é o Leandro Bossi, que eu vou fazer um outro especial uma hora do Leandro Bossi, porque eu acho muito triste quando o Leandro passeia muito a reboque do Evandro. Ele também é uma vítima. Nós vamos falar rapidamente dele aqui, mas ele terá o seu momento especial, onde só ele será estado também em homenagem a ele. Hoje eu fiz uma entrevista com um advogado, com o Figueiredo, que foi esse grande advogado, que é o grande anjo. Tem dois grandes anjos nessa história toda, que são o Figueiredo e o Ivan Mizanzuki, que, graças a eles, nós conseguimos ter agora essa decência humana com relação a pessoas que sofreram tantas coisas desumanas. E, como eu falei com o Figueiredo, eu acho que a cidade de Guaratuba deveria dar a praça ao nome do Vicente Paula, a rua Avenida Aldo Abage, Rua Evandro, Rua Leandro Bossi, porque eu acho que a gente precisa também homenagear nem que seja de alguma maneira. Eu acho isso importante. Eu acho isso muito importante para a memória da cidade, inclusive para uma cidade que ficou tão marcada. E uma cidade que foi tão violenta com eles. A gente vai entrar em dois segundos na história, mas eu quero aqui agradecer as nossas queridas que chegaram aqui. A Larissa vai correr, vai ter que sair correndo. Ela é lá de Londrina, tem o microfone aqui. Larissa, você vai ter que sair no começo, porque mudaram o seu voo, infelizmente. Infelizmente, queria muito assim, inteira. Mas já estamos aqui, quando você vier a São Paulo, já sabe o teu endereço. Penha de Malicuia. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigada a você. Muito obrigado mesmo. Ela veio para o RDB. RBD. Como é que é quem? RBD. Rebeldes. Agora que eu entendi. Eu sou um rebelde. Rebeldes. Eu vi uma turma lá saindo todos de gravatinha, lá de São Vicente. É, de gravatinha para os rebeldes. Eu estava no meio. Eu não sabia. É, eles saíram. E pelo que eu estou vendo aqui, você passou pela livraria Drummond. Pela livraria Drummond mesmo. Pegar meus livros do Ulisses. Está ali a saqualinha da Drummond. Está curtindo de São Paulo? Está gostando do canal? Estou gostando de São Paulo, do canal. Eu amo, sou viciada desde quando você lançou. Oba, fico feliz. Você é uma rebelde. Uma rebelde sem causa ou com causa? Ela é da geração rebelde, não é? Sou. Não, minha rebeldia era a Rita Lee. É, é outra história. Muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Quando você precisar sair, saia à vontade. O canal é uma realidade, porque eu não quero que você perca seu voo. Eu estava vendo até no Waze agora. Quanto tempo daqui até o terminal que ela tem que entrar e tudo mais. Para ficar o máximo possível. Fique à vontade. Quando você precisar sair, você me avisa, tá? Você me avisa, não. Você saia. Fica tranquilo. E temos aqui a Thaís, que é lá do Rio de Janeiro. Sou do Rio, sou da Rioca. Quero meu crachá. Como disse já a Fernanda de Abreu naquela música que eu amo. Eu amo. Está gostando de São Paulo a primeira vez? Não, não. Já venho aqui há alguns anos já, mas eu trabalho, né? Poucas vezes eu venho aqui a lazer, mas essa eu vim para um show da Alanes. Vai ser hoje de noite lá no Allianz, né? Uau. É, e aí eu aproveitei para vir aqui, né? E veio aqui ver a gente também, muito bem. E veio nesse calorzinho gostoso. É, não esperava, fui surpreendida. São Paulo está uma coisa agradável. Eu vi que ia ser calor, mas não sabia que ia ser tão quente assim, né? Não é? Mas estou acostumada. Mas muito obrigado por você estar aqui. Hoje é uma live especial, por isso que eu estou dando uma corridinha com a gente. Não vai ter beijo, porque vão entrar daqui a pouco ao vivo. Não vai ter beijo? Dois beijos. Tá, dois. Não, porque senão a lista não anda e eles me matam. Beijo, 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 beijo. Jéssica Tito, Lindinalva de Maceió, Karine Salen, Rosa Maria Mariotti e Delma Mariotti, que me pediram de Ibi, 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 Tunga, São Paulo, a Pâmela Santos de Juiz de Fora e, finalmente, a Gisleine Nadal Schneider de Ponta Grossas, Paraná. E um beijo grande para a tia Valéria, que, para variar, fez umas esfirras maravilhosas para a gente do Que Delícia. Um beijo para todos também. Desculpa que eu estou assim. Por favor, Thaís, você vai estar aqui. No final, comente, pergunte, fique à vontade, que o canal é de vocês. Porque hoje a gente vai ter, inclusive, aqui, vão participar. Podemos ter problemas de Zoom, e aí nem se tem muito tempo que pode participar, mas provavelmente vão entrar a Beatriz, o Osvaldo, o Davi e o Bardelli. Eles quatro devem entrar, dos sete inocentes, os cinco, talvez, vai, que a dona Celina também está ali junto com Beatriz. E, para quem mandar superchat, a gente vai sortear, óbvio, o livro do Ivan Mizanzuki, que é uma das pessoas mais importantes, é, assim, eu ouvi dizer, a pessoa mais importante hoje em cima dessa história, em cima da injustiça que o Brasil já fez. E ele está fazendo um trabalho fantástico no Projeto Humanos, não só com esta história, mas com várias outras, inclusive com o Imasculados de Altamira, que eu vou falar, vou fazer em breve um comentado, que é um dos melhores podcasts já feitos no Brasil, e até no mundo. Então, parabéns para o Ivan Mizanzuki, e esta live também é em homenagem ao trabalho dele. É muito legal quando você vê um jornalista do calibre dele fazendo um trabalho que é informativo, investigativo, elucidativo e que traz a verdade acima de tudo. Até porque a imprensa, dentro dessa história, também foi um partícipe da desgraça de... A gente brincou aqui de calor, em São Paulo está um calor, deve ser um inferno que muitos desses demônios que participaram dessa história mereceriam viver. Eu vou contar, vou fazer um pouco de caso comentado com você e a gente vai... Sim, sim, a gente vai elucidando aí. E daqui a pouco eu vou chamando os nossos amigos do caso Evandro diretamente. Esse caso começa... É um caso muito interessante que a gente precisa, antes de contextualizar algumas coisas. 1992, recém saídos da ditadura, mas uma ditadura muito presente. O que não significa que a gente deveria aceitar tortura, uma vez que a Constituinte de 1988 garantia que a gente teria direitos a serem preservados. A tortura como lei só é colocada em 1994. Você acredita nisso? Como, inclusive, um crime que não prescreve. Ele é um crime que não prescreve. Mas hoje, mas naquela época, em 1992, a tortura era algo ainda muito normalizado e normatizado dentro, principalmente, das polícias que vinham, que eram ainda egressas da ditadura militar, que foi algo muito forte no Brasil, inclusive se utilizando de tortura como elemento para... Política de Estado. Para conseguir confissão. A tortura foi colocada nessa época como política de Estado. Isso é o que chocou muito esses anos. Em 1992, é um ano muito forte. Como em 1973, a gente tem o Carlinhos, Pedrinho, o menino Pedrinho, o Carlinhos, temos também a Ana Lídia. O seu nascimento. O meu nascimento, óbvio, mas eu estou falando de morte. Se eu não estou falando de nascimento. Como em 1973 é um ano que marca muito a cronologia criminal no Brasil, 1992 é um ano muito forte nisso também. Tem a Miriam Brandão, que é sequestrada e morta. Sim, sim. Você tem os emasculados de Altamira, que estavam começando a ser conhecidos pelo Brasil, não tanto, mas já estavam se falando. É um crime que já vinha desde 89, mas em 92 estava tendo algum movimento. Você tem Aparício Basílio, o Aparício, dono da Rastro, que foi encontrado morto com diversas perfurações em São Paulo. Você tem Daniela Pérez, no dia 28 de dezembro de 1992. É, foi uma década muito marcada principalmente por dois eventos, dois fenômenos criminais. Você tem os sequestros e você tem o rápido desaparecimento de crianças. Que era um de ótico por agora, isso, exatamente. Que a gente vinha já de crianças desaparecendo. Sim, mas parece que foi um boom nos anos 90. E vinha já um pouquinho... Eu me lembro, sabe o quê? Eu me lembro que a minha mãe, meu irmão mais novo, o Rodrigo, ele nasceu em 81, e ele era um bebezinho Johnson. Ele era, imagina, meu irmão mais novo tinha olhado azul e loirinho. Então, eu lembro da minha mãe com três filhos pequenos, a gente andando uma vez no Parque da Aclimação, e ela saiu correndo, porque todo mundo tinha medo de ter um filho sequestrado. Isso. E vieram duas pessoas em cima de nós três, nós quatro. E a minha mãe ficou muito assustada, imagina, ela estava sozinha, com o bebê no colo, um pegando, um com oito anos, outro com o outro. E eu me lembro desse pavor que a gente tinha no Brasil. Sim. E no Paraná, especificamente, estavam sumindo muitas crianças. Já era algo que o estado onde somem as crianças. Tem várias outras pessoas ali, tinha uma tal de Tia Lu, Dona Lúcia, ela é uma mulher que sequestrava crianças também, por ali, mas ela, no momento do desaparecimento do caso Evandro, primeiro o Leandro Bossi, segundo o caso Evandro, ela estava presa, se eu não me engano. Ela chegou a ser investigada. Quando se começa o ano de 1992, o Leandro Bossi some, em fevereiro, no carnaval. Fevereiro. Ele era um menino pobre, de família humilde, pescadora, de uma mãe que era camareira de um hotel. Isso. Ninguém deu bola para ele. Em abril, já some o menino, que ele tinha uma condição um pouco melhor, vindo de uma família que, em Guaratuba, no Paraná, tinha alguma personalidade fora, porque você tinha até um prefeito que era da família dele, a mãe trabalhava na escola, ele já era um menino um pouquinho mais socialmente relevado. Evandro Bossi, quando ele some, você já vinha, o pai do Leandro Bossi, que já estava procurando há muito tempo, há dois, três meses, onde está o meu filho, ele, aquilo chama, então já sumiu um e sumiu o outro agora, e começa uma certa comoção na cidade em função de onde está Evandro. Em janeiro de 1992, 1992, muda para Guaratuba o Oswaldo Marcineiro e o Vicente de Paula, que eram amigos, e pais de santo, tudo mais, da religião afro... Afro-brasileira. Afro-brasileira. Eu falo, às vezes, afro-descendente, peço desculpas se sair assim. Afro-brasileira. E eles mudam para Guaratuba, uma cidade praiana, uma cidade que tinha lá uma praça para eles poderem vender uns artesanatos, umas coisas e tudo mais, e eles caem lá por conta, inclusive, da sogra do Oswaldo para vender uns artesanatos, e ele se encanta com a cidade, e ele começa a querer jogar buzos. Isso. Nesse jogar buzos, ele pede uma autorização para o prefeito, porque o dono da praça dos artesãos não o deixava o Oswaldo trabalhar ali, e quem ele bate na porta da prefeitura, da casa do prefeito, que é o Aldo Abajo, quem atende é a Beatriz Abajo, que gosta muito do misticismo, e eu já digo aqui, eu também gosto, então eu entendo perfeitamente quem fala para mim, ah, eu faço e já quero saber, eu já quero perguntar, já quero ver, adoro ver essas coisas também. O pai dele, que tinha sido prefeito, e o Diógenes, ele tinha alguns desejos, um desejo político, que ele nunca conseguiu alcançar, e um desejo de vingança, porque ele tinha, na Celina Abajo, aos olhos dele, a responsável pela separação dos pais. Por quê? Porque ele achava que o pai e a mãe dele estavam se separando por conta da Celina, que ela seria uma amante do pai dele. Inclusive a Celina... Uma. Uma da... Uma amante, a culpada pela separação. Isso até a Celina conta, que foi... Eu, inclusive, lá atrás, eu já entrevistei a Celina, a Beatriz, o Oswaldo, o Bardelli, o Davi. Tem um dos sete que morreu, não dá para entrevistar ele, eu entrevistei uma pessoa que era muito próxima a ele, e o Cristofolini, que é o Sérgio, ele não quer mais falar dessa história, então você não consegue entrevistar ele. Inclusive a Celina conta que ela chega a ir com o marido à casa do pai do Diógenes, que é o Diógenes pai, para falar, olha, estão falando essa fofoca que eu sou sua amante, eu não sou sua amante. Ela ainda confronta, leva o marido para falar, escuta, está pegando mal essa história. Só que para o Diógenes filho, o Diógeninho, como ele era chamado, o Diógenesinho, sei lá, aquilo fica guardado para ele naquela lembrança do passado. Quando o Evandro some, o Evandro é primo de segundo grau do Diógenes. Então começa a se criar aqui um prato perfeito para uma tempestade adversa, onde você tem um menino que some, um outro menino que já sumiu. O prefeito, então, que é o Aldo Abadge, pede para o auxílio para a Polícia Civil do Paraná, pede para o secretário de Segurança do Paraná, que fica em Curitiba, um apoio do Grupo Tigre, que é o grupo de elite da Polícia Civil, que é quem deve investigar um crime. Esse grupo chega e vai, inclusive, para a casa do prefeito, do Aldo, e quem recebe esse grupo é a Beatriz. Isso eu vou contando para as pessoas irem entendendo onde começam a estar cada personagem. Quando esse Grupo Tigre está na casa da Beatriz, inclusive a Beatriz me conta isso, em uma outra entrevista que eu fiz, que a cidade era muito pequena, não tinha onde as pessoas ficarem. O Aldo Abadge paga para ele o hotel da cidade. Aí eles ficaram em um hotel de luxo. Primeiro que não tinha hotel de luxo. Estavam em 1992, em uma cidade que não era o Guarujá. Não era uma cidade, não era Búzios, era uma cidade ainda em desenvolvimento turístico. Inclusive, esse desenvolvimento turístico, é que a gente vai entrar no problema político. Tinha um hotel, aqueles policiais precisavam ficar. Ah, mas tinha um batalha, um guardião, um lugar para eles ficarem. Bom, mas ali era um lugar ruim. Se o prefeito tem dinheiro próprio para poder deixar, por que não? Então ele ficou. Inclusive, nesse hotel, quem trabalhava, a mãe do Leandro Bossi. Olha que coisa louca, você vai olhando todas as pessoas. Esse grupo tigre, e isso foi muito apontado, inclusive, para o Diógenes, falando assim, está vendo? O Abadge, o prefeito está comprando, está subornando. E as policiais, o que ele disse, estão na casa do Aldo Abadge. O Diógenes chega dias antes do encontro do Evandro, gritando e falando assim, se o meu primo, que chamava de sobrinho, se o meu sobrinho aparecer sem órgãos, você vai ver, a culpa é de vocês. Como eu apareci sem órgãos? Não eram os emasculados de Altamira, que as crianças apareciam emasculadas. Então, quando se sumia uma criança, já poderia pensar no que poderia vir a acontecer com elas. Era um sumiço de crianças. No Paraná, as crianças sumiam, elas não apareciam mortas. Elas sumiam, tanto é que a gente não sabia se era para o tráfico internacional de crianças, se era para a adoção, ilegal. Tráfico de órgãos. Ninguém sabia exatamente, porque você não tinha o cadáver, você não tinha nada. Mas tinham características essas crianças. Elas eram bem possíveis de serem adotadas por famílias internacionais. Como o caso daquela, dessa que você falou, dessa senhora que passou tantas crianças para Israel e para a Itália. E ela tinha uma coisa, isso daí vale a pena a gente falar, porque ela conseguiu montar um hospital, uma maternidade. Ela montou a organização completa. Do começo ao fim, estava na mão dela. Estava passaporte. Sim, ela tinha conexões dentro de cartório, dentro da Polícia Federal, com passaporte. Ela operou de ponta a ponta o tráfico de crianças. E ali começa, então, a polícia, o grupo Tigre. É importante guardar o nome dos animais. O grupo Tigre é a polícia civil, que é quem tem que investigar até, inclusive, segundo a Constituinte de 1988. Era 92 já. E ele vai investigando e está começando a acontecer algumas coisas. Vai chegar um momento, muito rápido, acho que é 11 de abril, que o corpo do Evandro é descoberto. Então, o Evandro sabe dia 6, acho que alguns cinco dias depois ele é encontrado. Esse corpo traz elementos muito fortes, pericialmente falando. Eu imagino o quanto que hoje, se você tivesse tido a excelência de legistas que acontecem hoje em dia, de peritos como a doutora Rosângela Monteiro, o quanto... Olha, já vou falar da Cláudia Pisani aqui. Obrigado. Já falo. O quanto que ele... Para me perder, que eu acabei lendo ali. O quanto o corpo seria... O quanto o corpo hoje seria... Interessante para a polícia. Muito mais para o estudo real, porque é encontrado um corpo de um menino que, segundo relatos das pessoas envolvidas, esse corpo não seria nem do tamanho do Evandro. Ele estaria com um shorts parecido do Evandro, só que no shorts você tem a foto do Evandro, o shorts é aqui no joelho. O shorts estava aqui. Então, era um corpo maior do que o Evandro. Sem olho, escalpelado, sem nenhum órgão interno. Lembra do George Nesfran, se esse menino aparecer sem órgãos? Como que ele sabia que isso ia acontecer? Exatamente. E sem as digitais? Mãos cortadas, o pé cortado, os dedos do pé cortados, mão cortada. Que até... Já conversei uma vez com a Rosângela Monteiro, ela fala que isso pode ser, inclusive, coisa de animais, porque ele foi encontrar numa mata. Fechada. Fechada, os animais começam a comer pelas pontas, que é a parte mais mole. Sem olho, tem tudo a ver, ele vai pelas mucosas. Sim, a parte mole que eles chamam. E ele estava ali, num estado de decomposição, que é muito discutido, por quem entende da história, se ele já não estava mais, se ele estava menos. Ele estava com algodão no nariz, algodão na boca, no ouvido. Ele tinha elementos de como se alguém tivesse tirado ele dentro de um freezer. Então, ele traz um mistério já. E daquele próprio corpo. 1992. A gente estava começando a ouvir falar em DNA na novela Vale Tudo, de 1988 para 89. Quando a Maria de Fátima tem um filho com o Afonso, que, na verdade, é o filho do César Ribeiro, eles fazem um teste de DNA. Primeira vez que eu ouvi falar disso, primeira vez que o Brasil discutiu o DNA. Isso em 1988 para 89. O corpo de Evandro ali estava. Ele tinha elementos, parece que foi até o dente dele que foi e tal, e tem um fêmur dele até hoje guardado, que ele tem... Aí o Ivan Mizanzuki me corrija, ele já me explicou isso, mas ele foi feito três testes de DNA nesse corpo. O primeiro teria dado negativo, se não me engano, o Ivan me explica que não é negativo, é pouco material, é inconclusivo. O segundo negativo. Aí o terceiro dá positivo. Eles insistem tanto que dá positivo. O único laboratório no Brasil que existia à época que poderia fazer esse tipo de exame era um laboratório em Belo Horizonte. Isso mesmo. E para lá foi enviado. Para lá também foi enviado, já antecipando, uma ossada que foi encontrada um ano depois, próximo ao local onde o corpo possível de Evandro tenha sido achado. No mesmo matagal. No mesmo matagal. Só que essa ossada trazia elementos interessantes. Ela trazia uma cueca, um short, se não me engano, que eram as roupas do Leandro Bossi. A mãe reconhece as roupas. Essa ossada é enviada para esse laboratório. E esse laboratório dá que é uma menina e que não é o Leandro Bossi. Isso. O mesmo laboratório que falou que é o Evandro. Então ele falou que é uma menina. Então a gente tem vários pontos aqui. Tudo bem, se não é o Leandro Bossi, quem é essa menina? Que menina é essa? Então, como foi? Essa é a grande questão desse matagal. Tem outros ali? Então, segundo o próprio Ivan, que leu muito, investigou muito o caso, ele acredita que ali possa até ter mais coisa. É, é uma mata muito fechada. Ou mais pistas contundentes que levem a essa conclusão. Sim. Estou trazendo esse ponto antes porque é importante a gente pensar nisso. porque, 30 anos depois, no ano passado, essa ossada que o Ivan bateu muito com a polícia carioca, desculpe, está minha amiga carioca aqui, mas tem a minha amiga paranaense, muito com a polícia paranaense, que precisava encontrar essa ossada. Porque, assim, essa menina não foi feita, não foi feita um boletim de jogo, não foi feita um inquérito, não foi feita uma investigação, quem é essa menina e tal. E eles pegam essa delegada, encontram essa ossada, em algum lugar pela polícia. Estava no... Em algum lugar. Ela foi em vários lugares. Ah, ela ficou em vários lugares. Foi em vários, não é tão simples. Vai na gavetinha, número 14, 24. Até a achada demorou. Essa ossada é enviada para a Polícia Federal, em Brasília. Nessa ossada é identificado o Leandro Bossi. Não é uma menina. Não é... É o Leandro Bossi. Então, uma família que ficou 30 e poucos anos, aguardando a volta de um menino, que, em princípio, teria sido sequestrado... Sim, sim. O pai aguardou... O pai morreu esperando. O pai aguardou... Você ouve o relato do irmão, que não conheceu, que viveu... O Lucas, que eu conheci, que eu entrevistei ele também. Que viveu no rastro desse desaparecimento, que ele nasceu depois. Tem dois irmãos. Tem uma aldemia que eu entrevistei. Inclusive, eu agradeço o Ivan. Ele pôs um pedaço da entrevista que eu fiz com ele. Foi a última entrevista dele. Ele morreu três meses depois, que é o irmão consanguíneo total do Leandro e que conheceu o Leandro. Esse o Lucas é um irmão que veio depois, de outro casamento, que ele buscava muito irmão. Sim, e que o pai ficou aguardando até o último momento. Porque, inclusive, apareceu um menino, apareceu um menino no Amazonas, em Manaus, que vem para São Paulo. Mas eu não vou entrar agora tanto no Leandro. Só para dizer o seguinte, o Leandro Bossi poderia ter sido enterrado, aquela família poderia ter vivido luto, lutado pela justiça e pela investigação e pelos autores dos seus crimes. Isso não foi feito. É, teria tomado um outro rumo. Não foi feito. Isso é também tão desumano quanto tudo que a gente vai entrar e voltar para o caso do Evandro. Mas só para lembrar, aquele laboratório que garante que é o Evandro, garantia que não era o Leandro. E eu sempre pergunto, será que não precisamos fazer um novo exame no Evandro para saber se aquele corpo encontrado é de fato o Evandro? E eu entendo a família do Evandro não querer. Porque é você abrir de novo uma ferida que nunca cicatrizou. Deve ser muito dolorido. É melhor você... Todo luto eu vou ter que ouvir de novo? Mas, às vezes, a verdade, ela perde dores maiores, como os sete inocentes tiveram dores terríveis para conseguir colocar a verdade. Existe. Inclusive, não precisa nem fazer isso em uma ação do corpo. Tem um pedaço do fêmur do Evandro. Será que não teria que ser feito novamente? Um novo teste de DNA? Mas esse pedaço de fêmur que está na Polícia Científica... Esse é sabido que é dele, tem cadeia de custódia, tudo que é o Evandro. Então, nesse pedaço, não precisa fazer a autorização. Não precisa ter autorização. Isso eu vou deixar para os juristas me contarem. Eu não sei, porque, como também já está prescrito, tem uma série de coisas. Eu, se fosse da família, se fosse meu irmão, se fosse meu filho, se fosse meu pai, se fosse meu marido, se autorizaria uma exumação... Eu nunca viveria sem a verdade. Seja ela a mais dolorida ou a mais triste que existe. Eu preciso da confirmação ou do novo, então, onde está. Eu preciso... Eu gosto da verdade. Eu detesto conviver com uma pseudo-verdade. Eu sou assim. Mas tem gente que prefere... Mentiras sinceras me interessam, como já cantou Cazuza. Tem pessoas que preferem agora... E eu entendo todos os lados. Eu estou dizendo o meu. Eu não sei se pode. Eu não sei se é tão simples. Eu não sei se agora, que eles foram inocentados, se isso não pode se reabrir ou não. Mas, voltando lá no Evandro, aquele corpo é encontrado e a sociedade, no momento... Ali, tinha momentos de... Era um momento político muito importante. Tinha eleição, reeleição, de uma série de coisas. Isso. Estava acontecendo isso. Existia uma problemática ali dentro de Guaratuba, que agora eu já não sei se... Se eu não me engano, é isso que eu estiver falando. É o contrário. Peço desculpas. Mas existia o desejo do governo do Estado em preservar Guaratuba para não se transformar em uma camburia com prédios altíssimos. E você tinha... Camboriú. Camboriú. E você tinha os prefeitos ali das cidades litorâneas paranaenses, dentre eles Aldo Abage, que queriam uma discussão melhor sobre a exploração imobiliária, já que isso traria, de alguma maneira, benefícios para a cidade. Isso. E eu acho que... Qual é o desejo, se eu posso ter invertido? O desejo de quem ganha é o do Aldo Abage. E isso fere muito, inclusive, o governador do Estado à época, que promete que ele vai ainda ouvir falar dele. Esse governador tem um secretário de segurança que está sendo pressionado a descobrir que tantas crianças estão sumindo. Exatamente. E que, em Guaratuba, duas crianças desapareceram. Em pouco tempo, não é? Em dois meses de diferença. Em pouco tempo de diferença. E nesse surto que estava tendo das crianças do Paraná e algumas crianças de Santa Catarina também. Também. É do Sul. Até São Paulo tinha. Mas eu me lembro que o Paraná era muito. Sim. Com uma diferença. O corpo do Evandro é encontrado. O corpo das outras crianças, não. Mas o do Evandro é. Então você tem um homicídio, de fato. Porque o Leandro só vai ser visto essa assada dele um ano depois, em 1993. Quando esse corpo vem, existe a pressão, quem matou. E a pressão, inclusive, do Diógenes, que começa a elucubrar, porque ele já tinha sido investigador de polícia, ele começa a desenvolver um dossiê magia negra. Chamava magia negra, gente, o dossiê. Não vou falar... Eu sei que não se usa mais magia negra. Ele é vivo, esse Diógenes? Ele é vivo. Está lá e ele vai ter que responder muita coisa. Quer dizer, ele não pode mais responder crime, porque o crime pelo crime, ele está prescrito. Mas, civilmente, eu vou entrar nele rápido, porque eu quero trazer os nossos homenageados. O Diógenes faz esse... Eu li esse dossiê. Eu li. Além de ser muito mal escrito, ser um texto idiota e sem lógica nenhuma, eu fico me perguntando como que uma polícia, que daí vai entrar outra polícia, se permite ao ridículo de se embasar naquilo. Por quê? A irmã da Beatriz Abadge, filha do Aldo Abadge e filho da Beatriz Abadge, era psicóloga, tinha acabado de se formar, e ela tinha... A diretora da escola lá da cidade tinha pedido para ela para fazer um trabalho psicológico com os adolescentes e tal. E ela queria mostrar o quanto você pode ser levado a desenvolver uma ideia em cima de coisas que você nem sabe o que é. Ela pega umas adolescentes, ela e umas adolescentes, e andam pela cidade vestida de branco com uma vela na mão. Ela só faz isso. ai, bruxa, feiticeira, macumbeira, você desperta nos outros definições sobre uma única coisa, você só está andando, você vê numa vela, e ninguém te pergunta o que é. Ela fez esse experimento pela cidade com os adolescentes. O Diógenes, inclusive, vê isso e coloca que ela... Porque é um dossiê que vai entrar agora, o capitão Neves que vai entrar agora. Chega a escrever ali, está escrito, não sei se foi ele o capitão que escreveu isso no final, que elas estavam vestidas de preto com velas vermelhas e que elas tomavam água de privada. Eu lembro que, quando eu li isso... Água de privada. Água de privada. Eu falei, olha, ela pode ser uma pessoa porca tomando água de privada, mas isso não é um crime. Não. Porque ele quis construir... É um gosto. Ele começou a construir... Ele começou a construir elementos para culpar sete pessoas que são de interesse de um todo. Sim. Inclusive, antes, quando a mãe do Evandro e o pai do Evandro estão procurando o filho, esses pais de santos... Tem alguém lá da família que vai falar, você ajuda a gente, de repente, fazer uma reza, dar uma vela, sei lá, na hora, meu filho, você fala com todo mundo. Sim. Você pode ser católico, mas você vai falar com aqueles, vai fazer aqueles, vai botar a badaz, vai fazer o que for necessário. Inclusive, o Oswaldo até conta isso, ele fala, chamaram a gente, a gente foi lá para tentar fazer uma reza junto, tal, estava ele, o Vicente de Paula e o Davi. Só isso, você já fica, você fica, meu Deus do céu, como as pessoas são, como tudo, você tem vontade de voltar no tempo e falar, não vão. Eles vão lá e o Oswaldo fala, eu estava com fome e eles falam, vamos fazer um trabalho, todo mundo fala, vamos fazer um trabalho, ele fala assim, não, gente, é para Cosme Damião, Cosme Damião não pode fazer de noite, eu não vou fazer para Cosme Damião de noite, quer colocar bala, essas coisas, ele falou, não, e ele estava com fome, ele falou, vou dormir, ele foi embora, quem fica ali são o Vicente de Paula, que também era pai de santo, e o Davi, que era o chefe dos artesãos, ali da cidade, da feirinha dos artesãos. O Diogenes e acho que alguém da outra família também vão, pegam o carro e vão andando, conseguem convencer o Vicente a fazer o tal do trabalho, que é botar, nada mais é que botar um prato com pirulito e bombom, Cosme Damião, coisa de criança, em locais da cidade, e eles pedem assim, vocês sabem de algum lugar que tem muita palmeira, eles são levados a um lugar para colocar aquele prato. Lá na frente, você vai ouvir que Oswaldo Marcineiro falou para ir até aquele lugar das palmeiras, indicou onde tinha que ir e pôs o prato. Oswaldo Marcineiro nem estava lá, era o Vicente de Paula. Detalhe, esse lugar onde ele vai e põe o prato é muito próximo de onde foi encontrado o corpo do Evandro. Entendi. Então já criou-se aí um factóide. E todo mundo seguindo sua vida, sendo que aí a gente vai pegando. A dona Beatriz Abadge, que eu entrevistei, que foi uma mulher que me emociona sempre, porque além de tudo ela fisicamente parece muito a minha mãe e ela fala como a minha mãe fala. Então eu tenho uma projeção nela, isso daí deixando bem claro, porque às vezes eu até choro quando falo dela, porque eu vejo a minha mãe falando aquilo. Ela é igualzinha a minha mãe, a minha mãe é católica, a minha mãe é do tipo de pessoa que eu ligo e falo, mãe não sei o que, ela vai lá e reza o terço, ela tem a coisa, sabe todos os santos, sabe todas aquelas coisas assim. Então é uma mulher que eu estou querendo dizer com isso, ela é completamente despreendida de todo o resto, não tinha lógica nenhuma ela estar envolvida com magia negra e ritual. Sendo que o Aldo Abadge, a Beatriz tinha convencido ele de fazer um trabalho para a serralheria deles, para melhorar a energia, isso e aquilo. eles fazem um altazinho, que quem faz o altazinho inclusive é o Bardelli, que nada mais é do que aquelas coisinhas com umas cumbucas de barro que eles fazem, com vela, umas pipocas, umas oferendas e uma imagem de santo ali. Porque isso vai ser importante, vamos dizer que o Evandro foi posto ali. Então você vai construindo tudo. O Diógenes cria essa magia negra, colocando sete culpados. Na verdade, se você olhar uns documentos antes parece que tem até mais pessoas indicadas. Só que ele leva isso para Curitiba, lá para o promotor, que indica para falar com o Neves, que é o grupo águia da polícia militar, a P2, que eles chamam que é a polícia investigativa. Sendo que a gente está se investigando aqui via o Tigre, que estava investigando todo mundo. Esse grupo é retirado pelo governo do Estado. E entra a polícia militar com uma pessoa, que é um psicopata, ele morreu, infelizmente ele morreu porque acho que esse homem deveria ser penalizado em absolutamente tudo. Ele tem o prazer dos maus. E ele tem uma tara, o nome dele é Neves, Neves, ao contrário, é Seven. Seven é sete. Então eles começam a construir o sete. Tem que ser no dia sete de abril, às 19 horas, que é sete, com sete pessoas, que tem a ver também com coisas de... De numerologia, de... As coisas de afro-brasileira. Exatamente. Afro-brasileira, o número sete, a mística toda. É só misturar tudo. Então ele precisa de sete pessoas. Aí eles criam o quê? Esse corpo desse menino foi usado para que a Beatriz Abage, que queria o poder político e dinheiro, precisava de um coração de criança, sei lá. E ela e a Beatriz, não, a Celina. E ela, a Celina, a mãe, vai pegar a Beatriz. Acho que eu até falei Beatriz. A Celina Abage, que é igual à minha mãe, tá, gente? A Beatriz não tem idade para ser minha mãe. E a Celina Abage, que é igual. É impressionante. E a Celina e a Beatriz, que são ricas, más, políticas, que só falta botar aqueles dentes assim, porque você transforma, elas viraram as bruxas de Guaratuba. As bruxas de Guaratuba. As bruxas de Guaratuba com os bruxos de Guaratuba. Então, se você tem bruxa, você precisa ter bruxo. Então, nada como você unir o poder político com o poder religioso. O Oswaldo Marcineiro tinha acabado de chegar. Parece que ele era muito popular, inclusive, despertando mais inveja ainda em outras pessoas. Eles pegam, na teoria deles, é que a Beatriz, a Celina e a Beatriz queriam poder político, pegam Oswaldo Marcineiro com Vicente de Paula, e é fantástico. Aí você precisa de mais dois. Ele pega o Davi, porque o Davi era lá da feirinha dos artesãos. Então, o coleguinha joga ali também. Ah, vai também. O Bardelli, que depois, por conta das coisas, das confissões falsas, na verdade, das torturas, ela aponta o Bardelli, que era o cara que trabalhava na serralheria, que era o chefe, o gerente da serralheria, que faz, inclusive, esse altarzinho. E bota o Sérgio Francisco Cristofo Letti, se não me engano, é o sobrenome agora, posso estar me confundindo, era o cara que alugava a casa do Oswaldo. A lógica, menos dois. Mas vai. Isso vai tomando o corpo. Com essa realidade, presa na garganta e na cabeça de todos eles, eles vão e pegam Oswaldo Marcineiro. Lembra que eu te falei que quem estava naquele dia era o Vicente de Paula? Eles confundem os dois e falam que é o Oswaldo. Eles pegam o Oswaldo, estava tendo uma festa na casa deles, era uma confraternização, batem na porta, pegam o Oswaldo de noite, tacam o cara dentro do carro e levam para um lugar. E ali começa a primeira tortura, gravada em fita. Fitas essas sempre editadas e que foram se utilizadas como grandes provas que depois, durante o julgamento, elas nunca aparecem. Anos depois, em 2021, o Ivan Mizanzuki, graças ao senhor e ao trabalho dele, ele consegue ter acesso às fitas inteiras onde você ouve a tortura. Você ouve no documentário da Globoplay, você tem uma editada. Se você entrar no podcast dele, você tem a inteira. Inteira. Eu cheguei a ouvir. E você tem, com tudo isso, você começa a organizar bruxa, bruxo, bruxa, bruxo, bruxa, que vai. Chega um policial militar, chega aí, na casa do legista que está fazendo o exame microscópico do corpo encontrado do Evandro, para saber como que o menino tinha, porque eles começavam a ter que ter informações para amarrar com as confissões falsas que eles tinham que construir. Então, assim, como que você matou? Eu te torturo, eu te torturo, eu te torturo, eu te dou choque, eu te dou choque. Você fala, tá bom, eu matei. Você matou como? Estrangulado. Não, não pode. Ele morreu estrangulado, ele morreu cortado. Então, eles começam, eles vão, esse cara vai até o... Vem com as informações todas para o local, para que essas falsas confissões tivessem lógica para alguma... Você precisa criar provas que tivessem check, eu estou confessando aqui, a prova está matendo aqui. Como disse a doutora Solange Beretta, não basta você confessar, você tem que provar a sua confissão, porque eu posso estar confessando para salvar o meu marido, salvar a minha mãe, salvar meu filho, salvar a minha mulher. Então, é uma questão lógica da justiça. E, primeiro, vai o Osvaldo. O Osvaldo, o Vicente Paula estava em Curitiba, ele é levado para lá. O Davi, pegam ele também e vão. O Davi chega a ter um estouro, ele dá um tiro do lado do ouvido dele e vai. A Beatriz é pega, a Beatriz e a Celina Baje, eles chegam a entrar na casa delas na manhã seguinte, na verdade, pedindo a filha psicóloga, que era outra filha. e a Beatriz se agarra na Beatriz a Baje, na Celina Baje, e fica com ela. Você tem que ir, meu amor, vá. Um beijo, boa viagem. É só puxar, né? Imagina. Você vai conseguir abrir, eu acho que não. Espera aí. Espera aí, gente. Tchau. A Celina é colocada, nessa hora, como a mentora, porque ela é a mulher rica, má e que quer o... A vilã. Que quer a vilã. A filha é a vilã doido. Então, você tinha a Laudete Reutmann e a Maria de Fátima juntas, com todos os outros. Quando esse Neves, ele leva essas pessoas para a tortura, ele faz todos os tipos de tortura que você pode imaginar, com uma mulher, com duas mulheres, com homens e com seres humanos. O prazer sádico da tortura. O prazer de ver o outro subjugado a ele. Nessa hora, eu te pergunto uma coisa. Existe mais do que a justiça, se ele quisesse, é o prazer de sadismo mesmo, né? É o prazer de ver o outro subjugado, de ver o outro se aniquilando, de ver o outro descer. É quando, na tortura, a carne se trai. O prazer de ver o outro num estado subhumano. Sim. Porque, quando você está falando aí que se tornou um problema de honra para o Estado dar uma resposta para a sociedade, para a imprensa, sobre o desaparecimento dessas crianças, e eles começam a investigar e ir atrás dessas crianças, que inclui o caso Evandro. Sim. Começou a haver uma pressão muito grande. Então, todo momento que começa a ter essa pressão e o Estado, a pessoa da polícia começa a investigar, eles montam, eles revivem esse aparato, que foi muito utilizado do Brasil na tortura. E, uma vez que você monta esse aparato, ele precisa se justificar. Então, se você tem uma pessoa que está ali, que você sabe que é uma pessoa que tem esse perfil, como o Diógenes, sabia que esse Neves tinha esse perfil, que devia ter uma série de falas... É porque esse Neves, ele tinha a corja dele. Então, obviamente, é a corja que se retroalimenta, que se autoalimenta, que fala disso, que enaltece isso, que enaltece esses métodos, porque eles falam entre eles, assim como a gente fala das nossas coisas entre nós. Então, ele sabia ali onde estava. E essa corja foi utilizada para montar esse aparato de tortura em cima dessas sete pessoas. Sim. Então, passa a ser uma justificativa até interna do grupo para que a tortura vale. Então, você passa a justificar essa ideia, essa prática de onda como que, no final, acaba tirando a verdade de quem não quer falar. Só que, na verdade, acaba tirando muito mais que a verdade. Tira a mentira. Sim. Nisso tudo, eu estava falando que a Beatriz chega lá, eles chegam, pegam a Beatriz, a Beatriz vai meio que sem querer, porque era para ser a irmã dela, mas foi muito louca como eles vão reconstruir toda essa coisa. Quando é porque esse dossiê é inscrito? Inclusive, depois de todas as confissões e tudo mais, para dar sustentação para... Todo um julgamento de pessoas são feitas em cima desse dossiê. A Beatriz era subjugada e tem uma coisa assim, eles não gravam só fitas, eles gravam vídeos, vídeos óbvios. Elas são presas sem mandato de segurança. Depois eles gravam como se fosse o mandato de segurança antes. E é óbvio que aquelas mulheres já foram torturadas. Eu não consigo... Tem uma juíza da cidade que é totalmente conivente. Ela chega a ficar tomando nota segundo um dos torturados. Ela sabe que é ela que está escrevendo enquanto eles estão falando. Então você tem os poderes todos, o poder do Ministério Público, o poder da polícia, o poder político e o poder da mídia. Com todo esse aparato de bruxos que acabam confessando coisas que nunca fizeram, você tem o prato cheio para a mídia da época, principalmente. Exatamente. Que se utilizava muito forte desse tipo de elemento. E que precisava de uma resposta dessas crianças que estavam sumindo. Precisava de uma resposta, mas tem que ser a resposta real, e precisava de ibope. Precisava de vender jornais. Até deixando bem claro, somente dois jornais, é o Gazeta, não sei o que, desculpa, é o Gazeta, esqueci o nome agora, do Paraná, e a Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. Os dois únicos jornais que sempre apontaram que isso estava esquisito. Foram os únicos dois veículos. Os únicos dois veículos. Dava muito ibope. Eu sei que entrevistei o Oswaldo, e ele me fala que ele chegou a falar para uma jornalista que eles estavam sendo torturados, e essa jornalista fala para eles lá na cadeia. Não, não, não é essa história que me interessa. Me interessa aquela história lá que você comeu o coração do menino. Exatamente. Mas eu não comi o coração do menino. E eles tentaram ainda pôr o Leandro Bossa. Eles riram. Sempre que eles puderam comentar da tortura... A Beatriz falou no dia seguinte. É, eles foram ridicularizados. E aí você tem uma coisa assim. Os três, o Oswaldo, o Vicente, todos eles foram jogados em uma solitária na cadeia para eles ficarem com as barbas bem. Isso que me contou foi o Figueiredo, o advogado, para ficar com a barba bem grande, o cabelo, para quando eles fossem para o julgamento estarem com bastante cara daquele bruxo que você vê. Eles são bruxos. Sim, sim, perfeito. É o bruxo. Eles começaram a construção. Perfeito. O próprio secretário de Segurança à época, o secretário de Justiça à época, o secretário de Segurança, agora não lembro, do Paraná, ele fala que ele, se a justiça soltassem essas pessoas, ele levaria pessoalmente todas elas em praça pública para serem linchadas. Ou seja, ele assina embaixo tudo o que o Neves fez com a guarda dele. Não é? Claro. Porque não tem, você não pode ter a tortura como elemento de confissão. Isso não existe, em lugar nenhum do mundo. Então, mas aqui sempre existiu, não é? E você, e eu só quero fazer um recorte que você fala aqui, tudo baseado em cima desse dossiê, não é? Só voltando, um breve recorte que me lembrou isso aqui. O Estado Novo, do Vargas, foi criado em cima do plano COIN, que era um dossiê batido à máquina ali, feito num quartel de qualquer jeito, e que foi lido como uma intentona comunista de se dar o golpe de Estado, coisa e tal. E, em cima disso, foi dado um contra-golpe que foi chamado de Estado Novo. O Estado Novo, do Vargas. O poder político que você fala, ele é... Às vezes, qualquer coisa escrita serve para... Para justificar aquilo que eu quero. Eu quero tirar o Aldo Abage. tem uma parte da comoção na cidade que a sensação que eu tenho é que aquilo só falta alguém falar a ação. Porque, assim, você tem uma coisa, você tem assim, as crianças ficam assim, queremos justiça, queremos justiça, com a câmera passada. Elas estão rindo e falando, o que essa criança quer de justiça? Ela não está entendendo nem o que está acontecendo. Aí você tem, assim, gente que taca pedra com faixas escritas, queremos... Mas tudo bem escritinho, não é aquela coisa que eu peguei um cartaz e escrevi. Não, aquilo foi produzido, a sensação que eu tenho é que aquilo é uma produção ruim. Se eu estivesse vendo como ficção, eu ia falar, não tem verdade. A própria comoção da cidade, ela foi organizada por quem lhe interessava. Porque não é possível que aquelas pessoas tivessem aquelas faixas tão perfeitinhas na mão. Então, você tem um momento exato que você deve ter assim, joga pedra, e eles começam a jogar pedra e quebrar. Então, o que eu questiono é o seguinte, isso é uma loucura coletiva, organizada, ou loucura coletiva pede desorganização? Não. Não. Loucura coletiva, primeiro, começa com um movimento de estresse muito forte. Tudo que a gente viu, tudo que a história traz de histeria coletiva, são pessoas que estão vivendo um momento de estresse completamente forte e que surge um comportamento de um indivíduo que canaliza o ressentimento do todo. Esse estresse relativo a um ressentimento. E, em cima disso, a gente pode falar sobre o Nietzsche, que foi um grande filósofo, o pai do ressentimento, que escreveu muito sobre isso, e ele tinha uma questão dele também sobre isso. E ele fala exatamente isso, são as pessoas que estão vivendo uma busca por justiça e uma busca messiânica, antes de mais nada. Então, isso vai sendo o caldo da tal da histeria coletiva. A gente teve casos incríveis disso. A gente tem isso desde a antiguidade, mas fica muito marcado o caso da histeria coletiva, em 1513, numa cidade onde uma mulher começa a dançar na praça, à toa, e ela é aplaudida pela multidão. E, na sequência, nos dias seguintes, todos começam a dançar, e teve muitas mortes, porque as pessoas dançavam até a exaustão. Esse foi o primeiro grande caso de histeria coletiva que foi relatado. teve outros depois, no século XVII, teve o próprio caso das bruxas de Salém, nos Estados Unidos, ali, acho que é Massachusetts ou Pensilvânia. Não, não lembro onde é Salém. Mas é a cidade de Salém, que foi também tomada por essa histeria coletiva. E teve o famoso caso, que é um clássico também, aqui em São Paulo, em 1968, no Cine Oberdã. O caso do Cine Oberdã foi um caso de 1968, que foi um caso emblemático. Cine Oberdã era ali na... Acho que era ali... No centro de São Paulo. Durante uma exibição de um filme, alguém gritou fogo. E a plateia se levantou no escuro, e foi um corre-corre, e mais de 30 pessoas morreram, sendo que 30 eram crianças, que era uma matinê, alguma coisa assim. E foi um caso de histeria coletiva. O próprio caso do Orson Welles, que relata a invasão marciânica da rádio, só que foi avisado antes que seria uma ficção. Só que o pessoal pegou no meio a descrição de uma hora, então entrou uma histeria coletiva. Mas, veja, sempre ela está pautada, e teve outros casos, de freiras em conventos, então ela está sempre pautada em uma localização geográfica determinada, em um ponto determinado, com uma pressão, com um estresse, com uma necessidade de resposta, e principalmente com um sentimento de ressentimento muito grande dessa população que está à espera de uma liderança. Isso você vê muito em movimentos políticos. Está à espera de uma liderança e com esse sentimento de injustiça. Sim. E isso é o caldo da histeria coletiva. Então, qualquer verdade, qualquer meia-verdade, qualquer verdade falsa, fake, acaba servindo como gancho, como o caso aí de Guaratuba. Quando as pessoas estão indignadas, uma cidade pequena, indignadas, quando já está envolvido o nome de políticos, do poder, com todo um ressentimento de 1992, um ressentimento social, alguém aponta que esse é o culpado ou aquele é o salvador. Pronto. É o que você precisa. Todo mundo segue. E é o famoso... A histeria, esse efeito de histeria coletiva, também, curiosamente, é chamado em psicologia de efeito manada. Porque é exatamente isso. A manada vai sem pensar, sem o pensamento crítico. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa. A Beatriz já está no ponto. Só para a gente... Vou tentar resumir em dois minutos. Uma coisa de 30 e poucos anos. Eles vão a alguns júris. A Beatriz é inocentada junto com a Celina, em 1998. Claro que o Ministério Público pede anulação. O julgamento é anulado. Anos depois, em 2004, se não me engano, o Osvaldo, o Vicente, e o Davi são condenados há 20 e poucos anos de cadeia. No ano seguinte, o Bardelli e o Cristofolini são inocentados. O que é ilógico, porque se você tem um crime que é um crime feito por sete pessoas, como duas são inocentadas? Está tudo esquisito. Quando você ouve a fita, quando você ouve a fita inteira, você chega até essa conclusão, porque eles se contradizem e têm a voz de quem está torturando e falando, não, fala isso. Não, é que eu digo assim, não tem lógica você inocentar duas pessoas que são ligadas no crime inteiro. Ninguém segurou. Não, você tem que falar que você segurou. É uma loucura. E aí a Celina não vai a julgamento mais porque já tinha prescrito. Exatamente. E a Beatriz foi julgada e condenada novamente em 2011. E ela vem lutando. A Beatriz, eu vou falar de todos, acho que foi a voz que nunca se calou. A gente vai entrar com ela agora. E uma coisa que eu acho muito impactante para mim, a Beatriz, eu falei isso para ela, e eu acho ela de um exemplo de... Ela não se permitiu não ser mais uma mulher, mesmo depois de tudo que ela passou. Ela tem a vaidade, ela tem a firmeza dela, ela não abaixa a cabeça, e ela sabe que é inocente. Ela sempre trouxe isso muito forte. Ela sempre pediu muito para ser ouvida. Eu acho que teve uma comoção ali divina e o Ivan entra nessa história, 2016, 2017, com um podcast que começa a levantar de novo esse caso. Em 2020, daí vem a série da Globo, Globoplay, que eu acho que é uma meia-culpa, inclusive, da grande mídia da época. Não é. Hoje as mídias são diferentes. Eu até pergunto para o Figueiredo, se não tivéssemos tido o podcast do Ivan e o documentário dele, teria sido revisto tudo isso? Mesmo com as fitas encontradas, essa comoção existiria? Talvez não. Porque você não teria, de novo, como a mídia foi a que sedimentou o terreno para que houvesse a loucura, é a mídia que agora consegue fazer com que eles sejam inocentados. Não a mesma, mas a mesma forma, o mesmo poder que existe. Porque o podcast do Ivan não era nem Globo e era o podcast que era o podcast. Exatamente. Isso que eu ia falar sobre isso. Uma nova forma. Hoje a gente tem essa nova forma, inclusive o valor dessa mídia independente. Não é? Nossa. Exatamente. Esse valor é muito importante, porque em 92, até pouco tempo atrás, você não tinha isso. Então, o valor da mídia independente é justamente isso, que nós podemos arregaçar as mangas, como fez o Ivan, e sair em busca de uma nova linha de investigação, de reportagem. Por isso que a gente precisa sempre eleger as nossas vozes independentes, porque, assim como você tem o Ivan que inocenta, você pode ter uma outra pessoa que condena o inocente. A gente viu isso há bem pouco tempo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos para a Beatriz, que eu quero falar com... Celina está junto? Celina aí. A gente vai falar com a... Olha as duas. Olha a sua mãe ali. Celina. É mesmo, é parecida com a sua mãe. Não parece? Minha mãe? O Carlos conhece a minha mãe. A dona Celina parece muito minha mãe. Muito prazer, dona Celina. Muito prazer, Beatriz. Beatriz, eu já conhecia você do nosso WhatsApp lá. A gente chegou a conversar, não é, Celina? Eu quero saber, assim, como vocês estão? Como é que está essa... Está mais leve? Vocês agora serem inocentados? Porque agora... Eu nem contei... Eu falo bastante, deixa ela falar. Fala você, Celina. Estamos no leve, sem dúvida nenhuma. Até que, enfim, depois de tantos anos, a gente pôde respirar em paz. Porque ela sempre lutando, 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 sem parar, né? E quem mais lutou, no caso, eu estou dizendo, não por ser minha filha, mas foi Beatriz, porque ela não parava de falar. Apesar da família pedir para ela não abrir a boca, não falar, ela não se intimidava. e morando fora, é gente longe, e de vez em quando eu ia louca lá para Guaratuba, atrás dela, porque ela falava tanto, tanto de que, bom, agora vão matar. Agora matam. Mas ela nunca teve medo. Engraçado, porque ela sempre foi uma pessoa medrosa, quando era solteira, menina, adolescente. e, depois do caso, ela é a mais forte, a mais, assim, sem medo de nada, da família. E toda a família freia ela, mas não adianta. Não tem freio que se engure. Minha filha, depois de tudo que a Beatriz passou, depois de tudo que você passou, Beatriz, tem toda a lógica de ninguém te frear em nada. Só para dizer uma coisa, dia 10 de novembro agora, dia 10, 11 de novembro de 2023, foi feito um parecer final da segunda instância, da STF, sei lá, da STJ. Dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro, onde os sete foram realmente inocentados depois da descoberta das fitas que o Ivan conseguiu, que prova, categoricamente, que eles foram torturados e, de fato, inocentes. Não é nem que eles torturam, que nem uma pessoa idiota, não sei quem escreveu isso, que não é porque tem tortura que eles não são inocentes, que eles são inocentes. Eu acho isso de um despropósito, uma coisa dessas. Mas, de fato, além de terem sido torturados, todos são inocentes. Eu esqueci só de fechar isso aqui. Beatriz, como você está? Estou super bem. Agora é mais animada para começar a próxima luta. Ah, vem outra agora. Os torturadores. Eu acho que isso não pode parar. Nós temos que continuar. Não acabou aqui. Acabou assim. Nós somos inocentados, provavelmente não tem recurso. que o Ministério Público deu o parecer favorável. Então, provavelmente, não tem recurso. Quando está julgado, começa a nova luta. Eu acho que essa vai ser mais pesada, mas é possível, sim. Eu até falei com o Figueiredo hoje de manhã. Entrevistei ele para saber da parte, toda a parte legal. Ele me contou que agora vocês já estão mapeando as pessoas que estão... Tem torturadores vivos, não é? Tem muitos, tem muitos. Eu sei a responsabilidade de cada um. O que cada um fez. Eu fiquei durante dois, três anos, juntamente com um amigo, uma outra pessoa na internet, buscando a voz, escutando as fitas, buscando a voz de cada um e localizando a imagem deles. Então, eu sei a responsabilidade de cada um. Você chegou já a encontrar... Algum deles, algum dia, entrou em contato com vocês pedindo perdão? Ou você alguma vez encontrou com eles e paralisou com algum deles? Não. Encontrava sempre com o Neves. Inclusive, no júri de 2011, quando eu fui condenada, no dia seguinte fui trabalhar. Trabalhava no Tribunal de Justiça, no Jurisdato Especial Criminal. Ele entrou na minha sala e fechou a porta e cruzou os braços, olhando para mim e dando risada. Eu comecei a gritar, a gritar, a gritar, e veio a polícia, veio o Ministério Público, tinha promotor, tinha juiz, todo mundo lá, e tiraram ele do local. Eu senti como uma ameaça, mas gritei, enfim, tiraram ele de lá. Além disso, encontrava às vezes no Shopping Miller, encontramos uma vez no supermercado, quando eu estava grávida ainda da Giovana. Ele sempre provocava a gente. Qualquer local que ele encontrava, que era o único que a gente encontrou, ele sempre provocou. Você mora em Guaratuba, como está a cidade? Quando você chega na cidade, já mudou desde quando? Desde o podcast do Ivan, desde o documentário da Globoplay, ou desde sempre as pessoas começaram a perceber que elas estavam erradas? Em Guaratuba, eu sempre, eu tive desde 2016, o podcast começou, acho que em 2017, nunca nenhuma pessoa veio me agredir ou falar alguma coisa. Pelo contrário, fui muito bem decepcionada. Os verdadeiros guaratubanos conheciam minha família, conheciam meu pai, minha casa era aberta, nem trancada, era quase, serraria era aberta. E todo mundo pode até imaginar, se fizesse o ritual de magia negra numa serraria, o que que é termo nessa serraria? Sangue. É uma serraria, a serraria tem serragem. Então, assim, uma história muito besta que foi levada, foi uma bola de neve e que não tinha mais como voltar atrás. E é porque a nossa luta sempre foi contra instituições do Estado, Ministério Público, Polícia Militar, Grupo AG, etc., e governo do Estado. Claro. Então, instituições. O secretário da época, ele pediu alguma desculpa para vocês, alguma coisa assim? Nunca. Moacir Vavete, nunca. O secretário da época que disse que ia nos colocar em praça pública. Esse é. Achei ele inchado. E quando eu tinha sido torturado, no meu primeiro depoimento, eu dei o depoimento, já falava, só que a gente não falava em tortura, né? A gente falava que tinha sido apanhado. A palavra tortura, eu ouvi da boca dele, porque ele olhou para o Neves e falou assim, vocês deveriam ter torturado mais essa, e falou um palavrão, porque agora ela está contando tudo. Isso do secretário de Segurança da época. Então, imagine, qual a esperança que a gente tinha, né? Só na família, em advogado, e assim mesmo, o advogado foi muito difícil, os advogados, eles não queriam pegar o caso, um caso difícil, sírimo, né? Enfim, mas conseguimos bons advogados depois, que lutaram sempre arduamente, todos os advogados. Não tivemos um que não tenha lutado, né? É claro que o doutor Figueiredo deu continuidade nisso, excelente advogado, um dos melhores que eu já conheci, graças à garra dele e da equipe dele também, que a gente conseguiu, né? Fora a mídia, que nem você disse no início, porque antes eram todos contra nós, né? A mídia, aliás, tem a quarta instituição, né? A mídia. O quarto poder. O tal do quarto poder. É, a mídia. Então, foi como você disse, quando a mídia se voltou a escutar, pelo menos a gente, eles começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Em que pese uma jornalista ter dito na Globoplay que não é porque foram torturados, que são inocentes, né? Eu vi, não era nem dela que eu estava falando, estava falando de outra pessoa, mas é o que você acabou de lembrar. Mas ela falou na série. Ela fala isso na série, né? Fala isso na série. Hã? Ela fala, inacreditavelmente, ela fala isso na série. Essa jornalista não pediu desculpa pelo que ela disse? Não. Quem falou, foi tirado de contexto? Não. É o pensamento dela. Espero que ela não precise passar pela tortura para saber que não há tortura. Eu sempre falo para as pessoas, as que acusam, eu espero que nunca passem pelo que todos nós passamos, né? Não só a nossa família, familiar, né? Como todas as nossas famílias, né? Do Bardelli, do Sérgio, do Osvaldo, do De Paula, que morreu na prisão. Converso com a esposa do De Paula sempre, inclusive no dia, liguei para ela, ela não sabia que estava sendo julgado, liguei, falei que o De Paula foi inserido nessa revisão criminal, que ele ganhou também, e ela está bem feliz com isso. Imagino os filhos, imagino a alegria dos filhos também de todos, os primos, os sobrinhos, os filhos, suas irmãos, suas irmãs, tudo mais. Agora, em Guaratuba, Guaratuba Cidade, eu até falei isso aqui no começo, ela pede desculpas, ela pensa numa homenagem ao Aldo Abage, ao Vicente de Paula, ao Evandro, ao Leandro Bossi? Não, não. Pelo contrário. Quando foi colocado, quando teve a série Globoplay, tinha, no início, quando você pegava o ferro e bote, tinha uma propaganda enorme. Quando eu vim para Curitiba, eu vi, achei formidável, na volta, estava toda pintada de preto. Quem pintou? Eu não sei. Ela estava toda pintada, não tinha mais a propaganda da série. É, a gente recebe muitos abraços e elogios e choro dos guaratubanos, do povo de Guaratuba. Não, do órgão público. órgão público está calado. A dona Celina tem ido para Guaratuba? Sempre vou. Tá, tá. Eu fui, a Beatriz não quis ir para Guaratuba logo que nós somos... É que eu jurei que não colocaria mais os pés lá, né? Porque será, né, Beatriz? Eu fui e fiquei na praia central e fui a pé da praia central até a praça, bem assim, bem devagar para ser apedrejada novamente. Pelo contrário, o povo me seguia e me beijava e me abraçava e pedia um perdão e pedia desculpa por terem acreditado os que acreditaram, né? E quando cheguei na praça aparecia um comício de tanta gente comigo. Que legal. e andei desde o primeiro dia depois do júri, andei em Guaratuba por todos os cantos, por todos os locais, sempre sendo abraçada e o povo guaratubano nunca acreditou. Nunca acreditou. O povo que apedrejou, alguns contratados e outros que foram no embalo, né? Que não eram muito conhecidos e que povo simples que veem isso, ah, ritual. Então, eles ficam, né? Comprometidos emocionalmente. E entram no barco, né? Mas tinha gente que tinha que se esconder porque nos defendiam. É porque o grupo A que ele ficou mais de meses enquanto qualquer pessoa que quisesse ter um depoimento. Não. Que quisesse ter um depoimento ou qualquer coisa, eles iam e ameaçados. Então... Beatriz, e o Diógenes... Já é uma pergunta que já fala de futuro. O Diógenes. Você encontrou com ele recentemente? O Diógenes entramos com o processo. Vocês estão com o processo. Como é que está com o Diógenes? Nós entramos com o processo contra ele porque em janeiro de 2022 ele falou que todos nós éramos responsáveis pelo desaparecimento de 28 crianças do Paraná. aí o Diógenes entrou com o processo e acabamos perdendo em primeira instância porque ele falou que ele não nominou os nossos nomes. Ele só falou que eram os mesmos acusados do caso Evandro. Aí acabamos... É. acabamos perdendo em primeira instância e agora está em recurso no Tribunal de Justiça. Você não encontra... Aliás, sempre tenho que dizer que qualquer pessoa citada aqui no canal pode ter direito ou resposta. É só mandar o e-mail para a equipe Beto Ribeiro. Você coloca a frase aí? Por favor, Saulo. EquipeBetoRibeiro arroba gmail.com Beatriz, você uma vez me contou que você encontrou com ele. Não sei se foi a Beatriz ou a Celina. Encontrou com ele e ele se ocorrendo e tudo mais. Vocês têm se encontrado? Foi a Celina, né? É, porque ele... Ele estava com o pessoal, ele tinha uma padaria, a esposa dele tinha uma padaria e tinha um pessoal de fora tomando um cafezinho na mesa, assim. Aí eu passei na calçada dessa padaria porque eu não tinha medo dele. Aí ele disse, olha a bandida assassina que matou o menininho. Daí eu disse, bandida, o que, seu vagabundo? Saí em cima dele. Ele pulou um muro dos fundos da padaria e desapareceu. E você não encontraram mais eles? Não. Você encontrou no dia da audiência, eu nunca mais vi. A família do Evandro está como? Vocês sabem? Vocês conversam? Não, eu nunca mais vi, às vezes encontro em supermercados assim, aquele encontro, eu encontrei, olhei, eles olharam, cada um vai para o seu lado e pronto, sempre me respeitaram. nunca fizeram nenhum escândalo, nunca falaram nada e eu também respeito o sentimento deles, que infelizmente eles ainda acreditam que a gente é bruxa. Eles acreditam? esse crime. Infelizmente, sim, né? Espero que eles consigam rever, até em respeito ao filho, ao próprio Evandro, não é? Eu esperava muito que eles pelo menos pensassem, parassem para pensar. uma esperança do filho estar vivo, né? Puxa uma mãe para uma mãe. Sim. Eu aceitaria. O que você falou, Carlos? Não, eu fico imaginando qual a verdade que eles criaram na cabeça deles, no meio disso tudo, né? E outra coisa que eu queria perguntar para você, como é que foi a questão da tua resiliência no momento da tortura? Que acho que essa é a grande pergunta que eu vim fazer aqui, né? que é a questão da resiliência versus o sentimento de ressentimento, né? Qual foi? O que você se apegou naquele momento que você era torturada? Eu peguei para provar a inocência mesmo, né? No momento da tortura, eu não sei. Eu não sei, só sei que eu queria deixar alguma coisa, por isso que tem essas frases no meio, porque eu sabia que ia ser morta, eu tinha certeza que eles iam nos matar. Aí eu pensei, meu pai vai investigar, com certeza, e ele vai encontrar isso, porque eu sabia que eles estavam gravando. Isso é pensamento muito rápido, muito rápido. Sim, sim. Então, eu sei porque eu ouvi as fitas. Depois eu ouvi que você falava coisas e ele falava o que você está falando. E você falava, não, é um pensamento meu comigo mesma. É. É a única forma que eu tinha. Eu fui torturada o dia inteiro, quase. Se eu soubesse que eles teriam horário para levar a gente no fórum, eu teria resistido mais. Mas chega uma hora que você não aguenta mais. Aí fala aquilo que eles mandam, você falar e pronto. E você, Celina, pegando a pergunta do Carlos, qual foi a sua resiliência? Bem, eu me apeguei a Deus. Pedi a Deus e Nossa Senhora a todo momento que acabasse aquilo, que nos matassem, que acabasse, que terminasse. Porque eu estava vendo, escutando a Beatriz ser torturada, e daí para mim era pior, né? E depois ainda levaram o Osvaldo que eu não conhecia, mas ele disse eu sou Osvaldo da Serena, pelo amor de Deus, diga o que eles querem porque eles vão nos matar. Eu disse, mas o que eles querem? Eu não sabia nem o que eles queriam quando eles levaram. Essa era a maior dificuldade, a gente não sabia. A gente não sabia o que era. Por que que a gente estava... Aí ele disse, diga, diga que nós matamos um menininho. Daí eu fiquei... Depois trouxeram a Beatriz e a Beatriz disse, mãe, pelo amor de Deus. Digo que não... Mas minha filha não fizemos isso? Eu não vou dizer. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Aí eu digo, bom, então, vou dizer que sim, né? Aí na hora que eles estavam gravando, eu apanhei bastante, e antes veio a tortura, que eu não quero relembrar, mas na hora da gravação eu tive que ficar ajoelhada no chão porque eles puseram o aparelho no chão e vendada, não vi o aparelho, mas escutava o barulho e daí diga isso, diga aquilo. E eu falava errado, daí eles desligavam e era soco, pontapé, beliscão, cabeça na parede. Era nem... Você se lembra quantas pessoas estavam envolvidas nessa cena de tortura? Hoje eu identifiquei 14. 14 homens. 14 homens. Eu identifiquei seis, porque eram os três que foram conosco no carro até um pedaço da estrada. O rosto deles estava descoberto? Eu estava vendada. Não, eles. Eles falaram 14 policiais e eles falaram que 16 policiais iam me violentar, mas eu não cheguei a ver os 16. Depois desse exercício que eu fiz durante, acho que, três anos, de ouvindo a voz, fechando o olho, lembrando do momento certo, eu identifiquei 14. Quem que encontrou a juíza depois no shopping? Facelina? Beatriz? Eu. Eu. Queria bater na juíza. Ela morreu. A juíza que era amiga de vocês, que frequentava a casa. Ela frequentava a nossa casa. Qual era o nome dela mesmo? Gente, me esqueci. Eu tenho problema com o nome. Anésia Edith Povolz. Anésia. Ela frequentava a nossa casa porque ela não tinha família em Guaratuba e o pai convidava as autoridades que não tinham família. passava Natal, Ano Novo, etc. E me admirou muito ela não estar presente, inclusive, na nossa prisão. E depois que a gente saiu da prisão domiciliar, depois do primeiro júri, nós estávamos no shopping Curitiba. O shopping Curitiba tem uma passarela de um lado e do outro. Ela estava do outro lado, nós indo e ela voltando. Aí eu falei, mãe, olha a Anésia. E falei bem alto, ela parou, olhou. Eu falei, vem cá, que eu quero falar com você. na hora que eu falei, vem cá, que eu quero falar com você. Ela saiu correndo. Eu não ia me controlar. Eu preferia ir presa, mas que ela ia ouvia, não sei, a minha vontade era bater nela, sabe? Porque eu tinha menos controle antes do que eu tenho agora. Hoje eu falo mais, mas essa minha vontade realmente era bater na Anésia. E ela não respondeu? Ela morreu? Não respondeu, ela morreu. Infelizmente, ela já está morta porque eu tinha que falar com ela. Minha vontade era falar com ela. Por quê? Por que que ela fez isso? Porque, de acordo com o depoimento dos homens, eles viram uma pessoa com um sapato vermelho. Quem usava sapato vermelho era a doutora Anésia. E, salvo engano, depois eles podem falar, algum deles identificou a doutora Anésia. E como que a filha e a mulher do prefeito são presas numa cidade pequena, no interior, e a juíza não está? Não parece. sem momento algum. Sim. Bom, futuro agora, futuro agora, vocês conseguirem prender, prender ou não vão prender porque já prescreveu e tudo mais? Não, prescreve. Algumas pessoas, elas dizem que há prescrição. No meu atendimento, não há. Primeiro, o Brasil tinha tratados internacionais. Ele era esse tratado de alguns tratados de direitos humanos. Mesmo que a gente não consiga nada no Brasil, tem a Corte Interamericana de direitos. Inclusive, onde o Neves foi condenado, o Brasil foi condenado por causa de ação de Valdir Copete Neves. Então, o Brasil já tem uma condenação por causa dessa mesma pessoa. Então, a gente vai atrás da responsabilidade mesmo. Sim. A gente vai, espero que vocês, e também um ressarcimento financeiro. Claro, é o mínimo. O ressarcimento financeiro é simbólico, na verdade. É uma forma de você concretizar algo que você não consegue mais reparar. Então, você tem uma forma simbólica de um tipo de reparação. Olha, fico muito feliz. A gente conversa em breve mais para saber. Hoje é um, para as pessoas verem um momento que é o novo, é um velho, um velho novo momento. Que vocês deixam coisas para trás, mas novas coisas por conta daquele velho momento voltam também. Selina, fiquei muito feliz de te ver, fiquei muito feliz de vocês ter visto a sua inocência, de verdade. Um beijo para vocês, se eu não falar com a Selina, Feliz Natal já, vai ser um grande Natal com a Selina. Eu adorei esse Papai Noel aí no fundo. Pois é, por isso que eu falei do Papai do Feliz Natal. E que 2024 seja um ano novo, totalmente novo para vocês. Um beijo, obrigado, um beijo grande. Obrigada, tchau. É uma felicidade triste, não é? Já tem o próximo? O Oswaldo? É uma felicidade triste porque você, eu estou feliz que elas estão inocentadas, mais triste que elas precisaram esperar trinta e poucos anos e triste que elas tenham passado por isso. Passar por isso deve ter sido a coisa mais horrível. Sem absolutamente nada a ver. Porque fica aí um convite para quem não viu buscar o podcast que tem as fitas. E é muito interessante, é muito interessante desse documento das fitas, Beto, que eu vou te dizer isso, porque a gente ouve falar muito de tortura internacional, papapá, papapá, e mesmo aqui no Brasil, dos anos de chumbo, da tortura e tudo mais, mas eu nunca tinha, a gente tem o relato, o relato das pessoas que foram torturadas, dos presos políticos, mas eu nunca tinha, em todo o meu tempo de pesquisa e tudo mais, eu nunca tinha ouvido nada nesse sentido. E ouvir a fita, essas gravações, realmente remete a tudo aquilo que está escrito na literatura, nos anais, sobre a tortura do porão, e é muito, muito impactante o choro, o grito, o desespero, a voz de humilhação, de subjulgamento. Só estou me avisando que o Oswaldo já está no ar, e principalmente a documentação, o relato, não é escrito, não é assim, eu ouvi e relatei. Não, não, está ali, está vivo, é muito sentimento vivo. Não tem interpretação. Não, não. Não tem interpretação, ele é a dureza pela dureza. Só lembrando que o Auro pediu que durante a conversa que a gente tem com eles, a gente não está mostrando os superchat, depois vão entrando. Inclusive, só lembrando que a gente está sorteando o livro do Ivan Mizanzuki, óbvio, hoje, para quem mandar superchat. Então, vamos ver aqui o Oswaldo Marcineiro vai entrar para a gente aqui. Oswaldo, meu amigo, está me ouvindo? Sim, Beto. Boa tarde, Beto. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Boa tarde. Em primeiro lugar, Beto, eu quero agradecer primeiro de tudo, a Deus e ao Sagrado. Agradecer você aí, essa equipe maravilhosa. Eu disse uma coisa, um dia espero ter essa oportunidade, dar um briscão em você, para ver se você é de carne humana ou se faz parte desses anjos. Porque a gente só se conhece por Zoom, a gente... Abençoar, a gente... Abençoar esse caminho da gente, como o Ivan Mizanzuki, um gigante, um guerreiro, um verdadeiro jornalista investigativo. Não com esses razões de presença marrom que fez aquilo que fez com a gente. Ali Mulitiba, que eu tenho que falar, a Michelle, foram pessoas que tiveram a coragem de mostrar a cara. Tenho que falar também de uma pessoa que eu acho que é um outro anjo, chamado Luiz Carlos de Oliveira. Doutor Luiz Carlos de Oliveira. Foi o primeiro, Beto? Foi o único autoridade que teve coragem, humildade, de olhar nos meus olhos e perguntar, você é culpado? Você fez isso? Eu já passei a história, ele já contou a história, que nós vamos prolongar muito, então devo muito a ele e também aos guerreiros da equipe de Figueiredo Basto, da divulgacia de Oliveira Basto. Não tem como a gente não elogiar e agradecer, né? Agradecer também o pessoal que está todo na live, pessoas maravilhosas, que eu acho que é muitos anjos, sabe? Muitas pessoas, é gratidão muito grande esse pessoal que acompanha vocês, o pessoal que acompanha o pessoal da nossa luta. Era assim, sabe? Mandar um abraço também, você vai no Beto, manda um abraço à Cassandra, as filhas dela, ela estava no chat, ele falou que é fã. Manda um beijo para todo mundo que você quiser, quem você mandar, a gente manda beijo. Então pode dar um beijo para as filhas da Cassandra que elas estão ouvindo você. Filhas da Cassandra, um beijo, medo, Carlos, aqui do caso sonoro ainda. Meu amigo, como é que está sendo para você essa mudança? Porque, vamos combinar, dois anos atrás, quando a gente conversou a primeira vez, parecia tão longe essa possibilidade, e, de repente, dois anos passaram. Como é acordar? Como é... é uma mudança da água para o quente, do gelo para o sol? Como é esse... Tudo mudou? Olha, Beto, eu estou ainda assim meio em sonho, sabe? Eu estou ainda meio na nuvem, ainda estou meio assim, absorvendo detalhes por detalhe, sabe? você, bom, você acompanhou, você viu, o próprio Ivan falou, eu não quis participar, não queria participar da série, eu tinha receio, eu tinha medo, para mim, a imprensa, vocês, desculpe, eram os bichos papão, eram aqueles que queriam devorar a gente. Acho que você tem motivos para isso, né? Você tem bons motivos. Hoje, desculpe a palavra que eu vou falar agora, eu acredito que, não sou mais bicho papão, não tenho mais medo da imprensa, mas alguns ainda são os bunda mole, não são corajosos igual você, não são corajosos em lutar, buscar pela verdade, ficaram tudo em cima do muro. Desculpe eu falar, mas teve muitos, mas teve a maioria, os bunda mole, ficaram em cima do muro. Então, isso aí tudo para nós, cara, foi assim, inclusive no dia, estava minha família, estava meus filhos lá, que mandam um abraço para vocês aí também, estava meu filho, estava minha esposa, e a gente vendo aquilo, estava assim, com as pernas ainda, por mais que você, sabe que é você saber que você é inocente, sabe que é você gritar, gritar, falar, e ninguém queria ouvir, nunca quiser ouvir diretamente, de repente a gente escutar ali, a hora com aquele doutor Silvio, que homem corajoso, Beto, que homem, querendo mandar um abraço para aquele homem, porque sempre quando a gente falou do Ministério Público, você acompanhou, a gente não atingiu diretamente, não queria falar do órgão do Ministério Público, mas daqueles promotores ali que a gente acha, eu vou falar, se quiserem achar ruim comigo, porque eu acho que não tiveram dignidade, esse promotor da época, eu acho que não tiveram humildade, aqueles promotores da época, que eu apanhei na frente de um promotor, dentro do Aú, já contei isso, teve um promotor que avançou em mim, o doutor Ska já falou, me deu um tapa para tomar a caneta da minha mão, disse que eu não merecia assinar com a mão branca, tinha que assinar com a caneta Bic, então para mim, ali, sabe, não tiveram humildade, e principalmente quem acompanhou a série, deve ter visto a cara do, acho que é Paulo, se não me engano, o nome dele, porque eu até estradamente esqueci Paulo Makovic, uma coisa, se não me falo a memória, se eu te falo errado, talvez, ele veio na série, quando mostrou a parte da menina Beatriz ali, torturada, falando, o cara vai falar, se vocês não falarem direitinho, se não quiser, nós vamos começar a sessão, o promotor parou, olhou, fez uma cara que eu não vou falar, eu não vou falar do que eu achei que a cara dele, acho que não é hora de falar isso no momento, no programa, tem gente ali que temos que respeitar, ele olhou e falou, é, sessão de cinema, não é, poxa, peraí Beto, ele admitiu ali, cara, que era tortura, mas não teve a dignidade de falar, peraí, vamos consertar isso, não, teve que vir um homem de Deus, um homem que busca a verdade, doutor Silvio ali, como vocês devem ter acompanhado, a essa última revisão de dia nove, agora de nove do onze, quinta-feira, doutor Silvio disse, bom, eu, para dar o meu parecer, tudo, eu estudei bastante, procurei, 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 e não achei, não achei nada no processo que pudesse, sabe Beto, acusar, que pudesse ignorar mais de deles, então eu sou obrigado a seguir com a defesa, e concordar e impedir a anulidade do processo, eu nunca esperava que eu visse na promotoria, nunca esperava, dignidade desse homem, como dignidade dos promotores, principalmente do doutor Xisto, que homem de Deus, ele, olha, deu uma aula ali, sabe, ele pegou detalhes, detalhes, que eu nunca tinha analisado, ele falou uma coisa ali interessante, que no processo todo, em juízo, ou em autoridade, não tem nenhuma confissão nossa, só tem nas torturas, só tem nas torturas, interessante isso, e mostrou as falhas, e eu sempre ouvi falar, Beto, de um cara, talvez vocês podem até me informar, melhor sobre esse cara, eu ouvia falar de um cara, esse cara falava um monte de coisa, mas eu nunca conheci esse cara, não sei se você ouviu falar do esse cara, o artigo 5º? Não, não sei, qual que é esse? O artigo 5º da Constituição, esse artigo 5º, eu sempre perguntei para os advogados, quem é esse cara, quem é esse artigo 5º? Ah, quem é o artigo 5º? Entendi, que é o do, qual que é o artigo mesmo? Fala aí para mim, a Constituição, os direitos que tem, diz que você tem direito, a ser preso só com mandato, ele não mostrou para mim esse mandato, você tem direito a ficar quieto, não falar nada, é o artigo do silêncio, de tudo, eu não dividei, você tem direito, direito a um representante jurídico, um advogado, você tem direito a um telefonema, tem direito de saber para onde você vai, eu não tive nada disso, eu fui sequestrado, raptado, sem nada, e outra coisa que o doutor Chico mostrou ali, que eu nem tinha diretamente conhecimento, a minha confissão, que eu disse que eu dei uma confissão em juízo, eu dei, eu assinei um monte de coisa, eu assinava qualquer coisa ali, que eu estava com medo, eu não estava aguentando as torturas, eu estava apavorado, o que fizeram comigo, foi horas e horas, e parou o dia, e estava escrito lá, minha confissão, assinado, olha o doutor Chico mostrou bem isso, e frisou bem, senhor promotor da justiça, olhe bem Beto, senhor promotor da justiça, não tinha ali, quem era o promotor que eu vi, quem estava ali, tinha a minha assinatura, qual o nome dele, quem é essa pessoa? não, a gente não, não passou promotoria, mentira Beto, nós somos torturados, na chácara do pai do Jorge, não tenho medo de falar não, falo cara, Jorge quer, que eu provo, a gente vai na justiça, e vamos tentar provar isso, na chácara do pai do Jorge, e digo mais além ainda, posso estar enganado, mas 90%, o Jorge, o Jorge estava na tortura Beto, o Jorge participou da tortura, que teve muita coisa ali, que, eu comecei a falar, eu fiz, eu matei, eu não vou entrar muito, para não perder muito tempo, mas muitas coisas, eu falei, não, fui eu, fui eu que fiz, como você fez, ah, eu peguei, estrangulei, eu vi, alguém falou, não, e alguém cochichava, não, não foi assim, não foi assim, era para mim falar, foi um cardaço, foi a cinta, não, onde você jogou, jogou no mato, não, não foi no mato, olha, tinha alguém cochichando, até hoje eu pergunto, quem é aquela vozinha estranha, que estava cochichando ali, capuzaram nós, eu entendo bem, porque capuzaram, e de repente, se mostraram depois do rosto, e não deixaram ver quem estava lá, como eu digo também, Beto, digo, e se for preciso, eu falo onde for possível, que a doutora, a Nésia, ela estava lá, Beto, não diretamente na chácara, mas na casa dos tróis, na casa dos tróis, você conta isso, até por causa do sapato, você reconhece pelo sapato, exatamente, a gente ouviu a voz, escutou duas, tinha uma senhora, eu acho que não sei que era escritão, quem é, não queria bater, ela ameaçou até a mulher, para bater as coisas, e não quis bater, ela levantou da cadeira, depois foi alguém que sentou, porque, eles punham o capuz em nós, Beto, fechava, de repente, eles levantavam o capuz, precisavam assinar o papel, você tinha uma pequena visão, de assinar o papel, e estava lá, estava o próprio cigarro, que no dia, que a gente foi em juízo, ouvido pela juíza, aquele mesmo marca de cigarro, estava em cima da mesa, o Davi ainda comentou, olha doutora, cigarro estava na mesa, o dia lá, é, vocês são loucos da cabeça, tudo, então, Beto, olha, quando veio isso para nós, a gente não estava muito acreditando mais nas autoridades, mas, depois da Lid, a gente começou, sabe aquele peso de novo, aquela, alívio de novo, sabe, uma coisa que, eu não sei explicar a sensação, isso, o Grasta, Edmundo Buch, já dizia, enquanto tiver homens e bens, o mal não irá triunfar, enquanto tiver pessoas como você, Alimuriti, como do Figueiredo, a gente tem certeza, Beto, que o dia que chamou nós do seu programa, você não foi lá para ir nos sentar nós, você não foi para defender, você foi para mostrar a verdade, você foi para lutar pela justiça, você é Deus no coração, você tem, você quer a verdade, então, a gente agradece pessoas assim, e, a partir daquele dia, veio aquela dignidade para a gente, que foi me tirado, Beto, tiraram minha liberdade, tiraram meu lado financeiro, que hoje, até hoje, eu passo necessidade seríssima, não consigo nem arrumar meus dentes até hoje, não consigo, tenho até dificuldade até a hora de comer, arrancaram, é, o meu, a minha dignidade, o meu caráter, arrancaram meus sonhos, eu era um jovem, você falou uma coisa aí, que eu, você falou até meio errado, eu falei assim, Oswaldo era bonitão, sou bonitão até hoje, estou bonitão aqui, sabe, muito, arrancaram tudo isso de mim, Beto. Quanto que eu falei, ah, eu falei que você era bonitão lá atrás, falei isso. Isso, mas estou bonitão ainda aí, olha. Não, estava bonitão, mas você, quando foi pego, você era bem bonitão, era um jovem bonitão. Então, Beto, a gente, arrancaram de nós o meu sonho, eu era moleque, eu tinha um sonho, eu tinha pranhas, eu tinha, sabe, aqueles sonhos, não deixaram, não deixaram eu ver meus filhos, crescer, Beto. as suas filhas, elas vieram, porque você tem dois filhos que, aliás, eu revi o documentário da Globoplay para a gente conversar, eu me emocionei muito com os seus dois filhos, no final, até com a música deles e tudo, e eles me tocaram muito, tem um filho teu que chora, assim, com a dor de não poder salvar o pai. Aí você fala das suas filhas, anterior, essas filhas se reconectaram com você? Sim, Beto, sim, até vieram aqui me visitar, todas as moram hoje em São Paulo, tiveram que fugir de tudo, todo mundo fugiu, aliás, Beto, corrigindo essa fala, eu tinha dois filhos, agora eu tenho três, não sei se sabe dessa história, não, três filhos, não sabe, então eu vou contar, eu tinha um filho que eu não conhecia, antes de eu conhecer a Andréia, que eu separei da mãe das minhas filhas, eu conheci uma menina, chamada Jacqueline, em Curitiba, e a gente namorou, teve um namoro, teve um desenvolvimento, ela ficava mais na minha casa do que na casa dela, de repente, um dia o pai dela entrou lá na casa, eu não estava, tinha no banco, enfiou uma arma, ele não, mas uns caras que andavam com ele, que depois sabiam que era policial, que fazia, fazia a proteção deles, que ele tinha uns envolvimentos lá, encostou uma arma na cara do De Paulo e disse assim, fica quieto, deixou o De Paulo falar, coitado, fique quieto, se eu falar, você morre, eu estou levando Jacqueline embora, se você buscar ela, for atrás dela, vocês vão ver o que vai acontecer, o cara falou, ele era contra a religião, eu passei por muitos, e passo por intolerância religiosa, depois eu vou falar contigo sobre isso, ele era daquela religião, que eles eram, que põe aquela coisinha na cabeça, e vira para o muro lá de, judeu, não, ele é muçulmano, muçulmano, é, é porque vira para a Meca, deve ser, se vira para o muro, é judeu, se vira para a Meca, é muçulmano, eu não sei, bom, eu não sei agora, para o lado, eu sei que, é daquela religião, eu sei que, ela é, já lembro também, de onde ela é, ela é do lado da Turquia, daqueles lados lá, e ele tirou de lá ela, pegou a menina, levou, sumiu, do jeito que ele falou, é o Kipá, pode ser judeu, não sei, levou, levou embora para, 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 lá para a cidade deles lá, eu, sabe, não, aí aconteceu, resumindo, passou a série da Globoplay, eu contei na série, eu não mostrei o meu nome, eu tinha, eu me escondi, tirei, ficou só de genossã do caçador, os aldo, não achava os aldo marcedeiro mais na família, você não achava, os aldo marcedeiro na família, a família parece que viu nós de uma forma que, sabe, se, sei lá, com medo, aí aconteceu, um dia meu filho, como eu já contei isso, ele viu a série, ele viu a série, ele viu um senhor falando assim, e agora, Paraná, e agora, eles são inocentes, apareceu o velho, ele falou, pai, eu não acreditei, eu tinha bloqueado o Davi, tinha bloqueado a Beatriz, eu não queria falar com ninguém, o Alie me ligou, o Ivan me ligou, eu cortei, então, resumindo, meu filho acabou vendo, acabei entrando, acabei voltando, aí eu pus meu nome, novamente, meus filhos tudo colocaram, eu pus o marceneiro, e de repente, minha esposa falou pra mim um dia, olha, que história é essa aqui, com a esposa, uma esposa do seu filho, tá me ligando assim, que filho você tem? Eu falei, eu tenho um caon, eu caon é de homem, não, você tem um chamado Richard, eu tenho um chamado, eu não, tem, olha aqui, a menina achou pela minha rede social, entrou pelo Facebook, falou pra minha esposa, mandou o Ricardo, ó, eu sou a Pâmela, eu sou a esposa do filho do seu Zaldo, sabe, aí, na hora, eu comecei a conversar, conversar, e ele falou que era a mãe dele, a idade dele, realmente, eu namorei com a mãe dele, e o menino é a minha cara, se você não viu ainda, eu vou te mandar depois ali, uma foto dele, talvez, talvez até por ele pra falar com você, ele é realmente a minha cara daquele tempo, sabe, e, o que aconteceu, ele falou, olha, ele falou pra mim, olha, eu acredito que é o seu filho, a mãe falou, contou toda a história, tudo e tal, só que, procurei, procurei, vocês, nunca achou, o nome não parecia, não achava em lugar nenhum, ele falou, eu quero conhecer você, eu faço um DNA, eu faço qualquer coisa, eu preciso de um pai, eu quero um pai, falei, tá bom, eu vou conhecer, vamos conversar, vamos ver, você acredita que ele veio de Mala e Cuia, trouxe a família, trouxe o meu neto, tudo mora aqui com a gente hoje, graças a Arle Moritiba, aí vamos ao Zucas Série, então, eu tenho três filhos agora, que são, e tem as três meninas. Legal, Fico, que bom, fico muito feliz, você é um grande pai, porque você acolhe, o que você não deixa de ser, deixa eu perguntar uma coisa, o futuro agora, o que você espera, porque inocente você já provou que é, em todos os níveis, inclusive até a justiça reconhece, o que você espera agora? Olha, Beto, como eu disse, eu perdi tudo, arrancaram tudo, sabe, você sabe o que é um pai, não ver seus filhos crescer, você sabe o que é um pai, ou sabe, eu acredito que todos os pais pensam assim, o orgulho do pai é ver o seu filho começar a falar as primeiras palavras ali, pegar uma caneta e começar a escrever o abecedário, chamar a conta, você acolher a escola dele, e pensar no futuro do filho, eu acredito que todos os pais têm essa, uma faculdade, um estudo, como todo mundo planeja, eu não pude isso, Beto, não me deixaram, o estado do Paraná, não deixou, eu ver meu filho crescer, não deixou eu dar, estudo a faculdade com meus filhos, não deixou, eu realizar meus sonhos, eu tinha um monte de sonhos, um monte de planos, então hoje, o que eu pretendo é tentar ser feliz, sabe, eu fiz até um vídeo ontem, sabe, tomando os banhos das águas, de Lorum, para descarregar, tirar tudo, limpar, eu quero esquecer essas mágoas, eu quero esquecer isso tudo, sabe, eu quero, não vou dizer, é perdoar, que quem tem o dom do perdão é Deus, mas eu quero esquecer essas maldades, essas pessoas, embora antes de esquecer, antes de esquecer, eu quero pedir e vou lutar, que já que foi reconhecido, os erros da justiça, que seja feita, que seja feita, e mais essas pessoas, que fizeram isso com nós, seja responsabilizado, por essas pessoas, principalmente, uma pessoa, chamada Diógenes Caetano, Beto, eu não posso dizer, eu não posso dizer, que foi o Diógenes, que matou essa criança, sabe, doutor Carlos, eu não posso dizer, que foi o Diógenes, eu não sou mesquinho, mentiroso igual a ele, eu não sou, sabe, mas eu posso dizer, de coração, e eu que estou falando, se você quiser, pode me acionar, que o Diógenes é o culpado, do caso Evandro, o Diógenes é o mentor, do caso Evandro, o Diógenes criou tudo isso, porque isso tudo, foi um cunho político, foi para atingir, a família do Aldabage, para destruir, a política do Aldabage, o Diógenes sempre inventou, coisas do Anselino, uma pessoa honrada, inventou, ele queria o que, o pai dele foi um prefeito, que disse, foi muito bem, ele foi sempre um ser insignificante, e quis o que, um dia ser, alguma coisa, tanto que a sociedade respondeu, depois do que ele fez com nós, tentou ser vereador, não ganhou, ganhou, então o Diógenes é responsável, o criador, criou um dossiê, quem leu o dossiê daquilo, fala, é uma barbaridade, uma barbaridade aquilo, mas infelizmente, o nosso Ministério Público, aí do Paraná, os promotores da época, acataram, o senhor Fravete lá, que estava caindo do cargo, que não conseguia responder, sobre as crianças sumidas, acatou, e eu acredito que uniram o útil ao agradável, sabe Beto, uniram o útil ao agradável, deram resposta à sociedade, sobre as crianças, destruíram o doutor Aldabarge, e o pior ainda, vou te falar uma coisa, que eu não cheguei a falar, acho que outras vezes, não sei, só não destruíram um outro político na época, por que Beto, eu vou te falar, eu ia destruir um outro político, eu, Davi, o depósito, nós íamos destruir um outro político, uma pessoa que nem conhecia, nem sabia quem era, na Secretaria da Injustiça do Paraná, conhece a Secretaria da Injustiça do Paraná? Não, não, sabemos qual é. Nós apoiamos lá dentro, o próprio promotor acabou dizendo ali, Beto, que nós não tínhamos, os outros não apareceram naquela coletiva, eles apareceram, porque eles não tinham advogado, não tinham infestório, não tinha ninguém, não tinha ninguém, não tinha ninguém por nós, Beto. Deram um chá de amargo pra nós, apoiamos lá dentro, e pediram, esse senhor cidadão, o senhor Fravete, disse, Beto, que ia jogar nós, pra ser linchado, a população, ou dar um tiro pelas costas, nós estávamos com medo, nós estávamos com medo, minha sala, minha filha, disse que meu pai, minha filha estava atrás de uma porta ali, ele até falou o nome do meu pai, eu falei, puta, como que ele sabe, mas, a burrice, como que ele sabe, tá com meus dados, meus documentos, da mão, lógico que ele sabe o nome do meu pai, a gente fala, a gente fala tudo, quando chegamos na frente da imprensa, começamos a falar tudo, só não falamos uma coisa, eles mandaram ali, isso não foi antes, mas ali na secretaria, mandaram falar o nome de uma pessoa, Nibokuri, eu não sabia quem era Nibokuri, não tinha nem ideia, ele falou, ó, fala o Nibokuri, que foi o Buda, que idealizou, que pediu junto com o Aldo Abadge, pra vocês fazerem isso, não, tá bom, nós falamos, Beto, na hora, nós íamos falar, Beto, eu falei, eu falo, sabe, eu estava com medo de morrer, eu fui covarde na hora, não sei, ou talvez eu andaria vivo, aí o que aconteceu, a gente esqueceu, Beto, sabe quando você decora, você, talvez eu faz um programa, você decora a sua fala, você treina aquela fala, você tem mais ou menos aquele roteiro do que você vai falar, esse Nibokuri entrou na hora ali, de paraquedas, a gente não tinha no roteiro, e na hora daquele nervosismo, daquela medo, tinha um cara atrás, que disse que, não sei se estava com água, não estava quase, sentia um medo para o tucão, ele, a gente esqueceu, não falou o nome de Nibokuri, e apanhamos um monte, por causa de não ter falado envolvido, então é isso, Beto, hoje eu quero tentar ser feliz, hoje eu quero tentar ter o sonho, de ver meus filhos, talvez até na música, que hoje eles estão se dedicando à música, alguma coisa, quero tentar poder sair da rua, de cabeça levantada, sabe Beto, quero assim, sentir uma pessoa livre, ganhamos, sabe Beto, no canso de falar, ganhamos, ganhamos, a justiça foi feita, é uma loteria, não deixa de ser uma loteria, uma loteria indigesta, que não deveria ter existido, mas é uma loteria, a Machada de Xangô, ela pode demorar para descer, mas quando ela bate na injustiça, ela arrebenta tudo. Você quer perguntar, Carlos? Não, eu achei muito interessante o que você falou, que é muito típico da tortura, ter alguém de outro escalão maior junto, envolvido, assistindo e aplaudindo isso, como você falou, e até estar em um lugar tão comprometedor como no sítio do pai do Diógenes. É, não, isso daí, assim, não é provado, que é o sítio, é uma sensação deles, é uma sensação, então, e a gente não pode fugir muito de algumas coisas, assim, que não foi provado. Exatamente. Oswaldo, meu querido, vamos falar em breve, queria trazer aqui a sua felicidade ao vivo, e um beijo, eu sei que você quer mandar um beijo especial para o Vicente de Paula, né? Ô, Beto, deixa eu aproveitar e falar uma coisa, eu quero mandar um abraço, uma pessoa, um amigo, uma pessoa que me abraçou, quando eu estive em Guaratuba, chorou, pediu desculpa, e disse, não deixaram eu depor. Uma pessoa que disse, Andréia, você nem imagina o que Andréia se viu, é chamado Antônio Costa, não sei se... Não, quem é o Antônio Costa? Eu não sei. Antônio Costa, aquele senhor da lojinha Berimbau, onde rebentaram a casa dele, à frente da casa inteira. Ah, aquele do... da calçada, que eles arrebentaram e tiraram... Era um dos álibes nossos, que estava junto com a gente, que não quiseram saber. O que aconteceu? Invadiram a casa dele, ameaçaram ele com armas, arrebentaram tudo, ele foi destruído, tanto moralmente, a cidade inteira, na época, só porque ele era meu amigo, só porque ele era conhecido, só porque ele, sabe, então é uma pessoa que eu quero mandar um abraço para ele, que sofreu muito, passou por muito, e hoje eu acho que está lavada a nossa imagem, e a imagem dele também. E agradecer a esse pessoal todo, a nossa luta, que a gente não parou, Beto, venceu uma etapa, mas a nossa luta contra rirmos... Agora uma luta maior, que é dessa justiça... A injustiça... A injustiça... Sim, desculpa, a injustiça foi... foi tirada, agora precisa da justiça, eu sei que vocês vão atrás, a gente vai estar sempre junto nisso, a gente vai se voltar a se falar em breve, e... Obrigado, meu amigo, obrigado, que agora eu vou para o Bardelli e para o Davi também. Obrigado, Beto, um abraço a todos aí, um beijo na sua família toda. Amém, Beto, fica com Deus. Um beijo grande, tchau, tchau. É porque, assim, existe uma sensação, doutora Dona Serena Abás, que eu quis dizer, mas o que eu... Quando tiver o próximo, já... O que eu quis dizer é que sempre tem esse elemento, que ele é muito típico, que é aquilo que você falou, é o prazer do mal, sim, porque as pessoas que arquitetam, ou as pessoas que estão em um plano de autoridade, de hierarquia maior, elas sentem o prazer de ver o serviço sujo sendo feito... Sim, sem dúvida. por aqueles que estão ali fazendo... É típico isso. Aqui já tem? Ah, está entrando? Está. E outra coisa que eu ia te falar é o seguinte, como ele disse, o Estado precisava de dar uma resposta do sumiço das crianças. É nada como tirar a família Abás, que era uma família importante. É uma família importante? Ao mesmo tempo, e demonizar essa ideia de uma religião afro-brasileira, e que vai acabar, pela própria ignorância popular, vai acabar sendo um bote expiatório perfeito para... Não, juntou tudo. Juntou a intolerância religiosa, juntou a vingança. Sim. Juntou o desejo de destruição do seu oponente. Você vê que tem essa história do que você falou no começo, desse Diógenes, falando que vão achar o menino sem órgão, e tem também a foto dele apontando para a Baía de Guaratuba. Aquele ali é o seguinte, aquele diz que eles também confessaram a morte do Leandro Bossi, e que eles teriam jogado o menino lá na Baía de Guaratuba. Daí até falam, espera aí, mas você sabe, tanto é que você estava junto. Pois é. E aí essa fita foi encontrada só anos depois, também junto com essas outras fitas, o que mostra que era um conluí absurdo, porque eles não sabiam nem o que costurar na história, eles falavam o nome de outra criança, falavam outra história, tanto que essa fita falada... Eles precisavam juntar esses dois casos de tão pouco tempo da mesma cidade. Porque daí eles queriam, porque daí era matar dois em um, não é? Ah, sim. Era matar dois em um. Com uma lógica muito plausível para a época, como você falou, juntar vingança, preconceito à outra religião, e fica tudo muito mais fácil de você captar o coração e a mente da mídia e da população. Exatamente. Porque aí você consegue... E era uma época mais fácil de você calar o oponente, porque você não tinha as mídias sociais que tem hoje. O grito era muito silencioso para quem gritava. Se você não tivesse um veículo de comunicação, como uma Globo, como outra... Na época, a gente era a Globo que mandava. Sim. Se a Globo tinha o desejo... O desejo não. Se a Globo tinha colocado que elas eram bruxas e bruxos, e elas compraram a ideia só daquilo e não ouviu... Porque ali, para mim, sempre tem uma coisa muito doida. Nunca a gente ouviu a voz deles por eles. Você tinha as coletivas de imprensa, mas você não tinha a entrevista com eles. Só depois que a Beatriz Abagia, a Celina Abagia, no ano seguinte, que contam que foram torturadas, inclusive no Fantástico, já foram pequenos pontos de virada. Mas o estrago, o terror, ele é sempre mais marcante e dá muito mais capa de jornal do que depois... Do que a verdade e depois a reparação. Por exemplo, a gente vai fazer o caso Leila Cravo. Estou ouvindo um podcast fantástico da Globoplay também, que é com a Leandra Leal até fazendo a narração. E, assim, para mim, a Leila Cravo tinha tentado se matar no Motel Vips. Então... Nós vamos entrar nisso. É isso aí. E essa história é a que ficou. Porque, para mim, era isso. Essa história foi a que ficou. Porque, lógico, é muito mais forte a manchete. Bruxas e bruxos matam a criança do que depois falam assim... Não, eles não são. Eles só falaram porque foram torturados. Aí a manchete é muito grande. Ah, eles não são. Só falaram porque foram torturados. Ah, isso não vende. O que vende é... Eles comeram o coração da criança. Exatamente. E a Leila Cravo era uma coisa que passou na nossa infância. Não, na sua. Eu tinha dois anos. Ué, e você não era criança? Não, eu era bebê. Ah! Eu era um bebê. Você já estava ali com o livrinho na mão. Era um bebê. Que livrinho? Dois anos? Eu já falava e andava. Com o livro do gato de botas na mão. Eu falo e ando desde os nove meses. Mas calma, né? Então, já era um adultinho. Nossa, um ET. Praticamente um Chuck. Você saiu do ovo. Não, eu era um Chuck. Minha mãe tinha muito medo de mim. E minha mãe falava que eu não chamava de mãe. Eu chamava de Marlene. Você falava para a minha mãe. Ela falava assim, escuta aqui, Marlene. Olha, que medo de você. Não é? Minha mãe e minha tia Beth. Ela sempre tinham muito medo de mim. Você era um Chuckinho. Um Chuckinho. E ela me punha ainda macacãozinho. Chuck total. Imagina o cabelo. Ah, era loirinha, acredita? Tudo assim. Deixa eu ver. Já está o Ayrton ou... Está tentando pôr o alto. Vamos ver aqui. Thaís, minha querida. Já vamos aproveitando. como você está curtindo a live e como está sendo ao vivo. Está bem. Enquanto a gente espera ele chegar. Parece que é a mesma coisa. Porque em casa parece que eu estou aqui. Tem essa sensação, não é? Tem, tem isso. Ah, que bom. Parece que conheci vocês a vida toda. Desde que eu estou no canal. Está bem bacana. A sensação que a gente quer ter sempre é que o outro tapete termina com você aqui do lado. Então você pode... Só não dá para falar porque não tem microfone. Então até tem. Mas é que a gente... É uma conversa a todos. É de você... Eu gosto quando a pessoa fala assim Nossa, eu estava pensando nisso e o Beto falou. Aí é bom porque você mostra uma conexão que você está tendo exatamente. É uma conversa única. É isso. É isso mesmo. Pensamento ele... Põe só o microfone mais assim. O pensamento ele dá continuidade. A gente pensa e fala e está ao contrário. Isso é aquela coisa, às vezes, olha, eu estou aqui, eu falo tudo e você só ouve. Não, não, é uma troca. É um bate-papo. É aqui. Olha o Ronald. Tchau, meu querido. Você tem que ir. Obrigado, Ronald. Vai. O Ronald tem compromisso hoje. Por isso que ele veio todo bonitão. Ele está todo bonitão porque ele tem compromisso hoje. Bom, a gente vai conseguir... Consegui... Vai. Quem que é? O Ayrton ou o Davi? Tá. Aqui é assim, gente. É a realidade. O Ronald está indo. Ele vai ao McDonald's agora. Porque ele é Ronald McDonald's. Ou ao Burger King. Ele faz esse tipo de coisa. Ele me abandona. Ah, você faz jogo duplo. Espião duplo. Ele está me traindo. Para as duas marcas. Ele está me traindo, Ronald. Vai, Ronald. Vai lá, Ronald. Obrigado. Até amanhã. Olha o Davi aí. Oi, Davi. Olha, bonita essa sua parede de CDs ou DVDs. Eu não sei o que tem aí atrás. Eu gostei. É, é o CD. É onde eu gravo meus vídeos e meus humildes vídeos. Muito bom. Como você está, Davi? Como é que está esse momento de... Realmente todo mundo agora sabe e ninguém mais pode falar que não. Eu sou inocente. É, olha, que nem eu digo. Desde a sexta-feira eu passei por uma... O Renascimento. E fiquei meio em estase. Demorou um pouco para cair a ficha porque foram tantas derrotas. E assim, não digo do nada, mas como uma força divina, a gente viu que a gente lutou por 31 anos e 11 meses atrás da nossa inocência para que fosse reconhecida, né? Então, quando ela chegou assim, eu ainda estou assim, parece que tiraram um peso de minhas costas e eu estou conseguindo olhar o mundo, né? As pessoas, alguns amigos meus que, de algum tempo, chegou a falar, Davi, porque você nunca me falou sobre isso. Eu acabei sendo risco. Digo, eu não falei para você não me subjulgar como todos me julgavam. Para você não me abandonar, né? Não, mentira. Tinha aquela capa de proteção, como vocês mesmos sabem, a gente já deu vários depoimentos, a gente teve que reiniciar a vida várias vezes. Então, dessa vez, estamos fazendo... Fechou-se um ciclo e a vida é feita de fases, então vamos para uma nova fase, um novo ciclo, mas a luta vai continuar. E não vamos parar. Entendeu? O Davi me emocionou... Davi, só uma coisa, você me emocionou muito durante a série da Globoplay, porque você aparece sempre de costas. Exatamente porque você tinha medo de as pessoas marcarem o seu rosto num criminoso que você não era. E aquilo me tocou profundamente, porque eu falo... É a tristeza do inocente. Eu não quero que me vejam com essa máscara que não é minha. Hoje você mostra o rosto. Como é essa transformação? É a ausência do medo ou é a certeza da verdade? Na verdade, não era sempre o medo. O medo é sempre eu tive, não talvez por mim, mas pela família que sofreu tanto. Eu tive um tsunami que passou na minha vida. eu fui uma pessoa que continuei, eu passei em vestibular, eu fui fazer direito, porque como todos sabem, eu era uma pessoa semi-analfabeto naquele tempo, porque eu não achava que a vida, você tem que ter estudo, essas coisas, tanto que eu era hippie, né? Hippie roqueiro. O que acontece? Na faculdade eu fiquei acho que mais de dois anos sem ninguém saber quem eu era. aí aos poucos, quando aparecia isso na mídia, eu pensava, acabou, vou ter que recomeçar de novo, vou ter que... Até mesmo uma coisa tão simples que eu devia às vezes conversar, eu nunca consegui firmar um relacionamento duradouro com uma pessoa. Era até acontecer. Aí vinha aquele julgamento do próprio ser humano. Será que eu não estou dormindo com a facina? Então acabava. Quando eu decidi me tornar um solteiro por opção, e também por uma livre pressão, hoje eu penso da seguinte forma. Hoje, quando eu falo com alguém, até as pessoas que vêm falar comigo, eu já começo logo de imediato falando, contando. Hoje eu quero contar para as pessoas. Eu não quero esconder mais aquilo. Porque eu não tenho mais aquela chaga, aquela coisa que me perseguiu por tantos anos, né? Então eu acho que minha vida melhorou. Daqui para frente eu vou ser uma pessoa mais feliz, menos cisudo. Eu sou meio cisudo assim, mas é natural mesmo. Ter essa cara feia é normal. Mas hoje eu me sinto feliz, me sinto livre. Eu nunca fui preso. Agora tenho sim, acho que aquela liberdade de dar alma, entendeu? Hoje floresceu aquela coisa que eu ando, respiro, é totalmente diferente do que era antes, até na sexta-feira, a hora que eu cheguei naquele tribunal. Lá eu acabei passando alguns nervosos, começava, eu me indignava quando eu via as pessoas fazendo acusações, mesmo sabendo de tantas verdades. O próprio promotor, ele disse assim, eu estudei, eu procurei alguma prova para mim negar. Eu não achei, se dizer, se uma pessoa revestida de justiça, ou seja, ele é o promotor da justiça, se ele fazer o trabalho dele certo, ele tem que promover a justiça para não cometer uma injustiça. Porque é como todos dizem, a justiça é cega. Não, ela não é cega, ela tem a balança e a espada. A espada é para cortar as injustiças e a balança é para pesar a coisa, para não ter aquele erro. Então, o que eu penso hoje? Para mim está maravilhoso, eu acho que daqui para frente vai estar tudo maravilhoso, só que ainda tem a pergunta que não quer calar. O processo. Eu já andei dando uma olhada, eu acho, no meu ponto de vista, que ele tem que ser aberto, aqueles inquérito, isso tem que ser investigado por uma polícia especializada, por alguém que queira a verdade. Porque eu também sei que eu estou feliz porque não provou nada, nós não devíamos sempre falando, por 30 anos falamos que eram inocentes, somos inocentes, graças a Deus. É como eu sempre digo, a nossa verdade é por Deus. Então, o que que acontece? Mas tem, tem a família das crianças, eu sinto assim, a família, eu ainda hoje, eu ainda vejo a cara, o rosto da dona Maria, naquele dia que eu fui na casa dela, eu fui a pessoa que foi na casa dela. A dona Maria é a mãe do Evandro. A dona Maria é a mãe do Evandro. Quando a gente saiu fazer, achando que estava fazendo uma bondade para a família e na verdade não estava caindo numa arapuca. Como, diz a história, o bichinho lá, ele faz a panela, mas não faz a tampa, era para o Osvaldo ter ido procurar aquela, fazer aquelas buscas, fazer aquelas entregas para Cosme da Avinhão. Osvaldo disse, de noite não se faz isso para uma entidade criança, um herê e tal. Isso tem que ser pela manhã, não nascer do sol. Mas foi tão insistentemente que hoje eu entendo que aqueles dois, aquela tia e aquele tio, eles estavam, como dizer assim, cumprindo uma missão para o Alucinógenos. Porque eles queriam colocar nós exatamente no local onde que logo após apareceu aquele cadáver. Exatamente. Que também, até hoje, está em meia viagem e ninguém sabe quem é. Na montagem de tudo que ele fez, aquele Magia Negra, aquele dossiê Magia Negra, foi escrita pelo Diógenes, não foi feita por P2, por isso, não foi feita por ninguém. E como você sabe, ali existia não só essa rixa do Diógenes com a Celina, existia a rixa do governador com o Seu Aldo, por causa daquela associação do litoral, que queriam transformar ao litoral paranaense como uma Camboriú que duas horas da tarde você não toma só na praia. Ah, o seu áudio saiu. Davi voltou, voltou o áudio, voltou. Do mercado, né? Do governo. Então tem o... O que que acontece? Quando o Diógenes chega com esse dossiê Magia Negra, mostra para o secretário, o secretário mostra para o governador, o governador dá toda a liberdade para o Diógenes. Foi aí que ele ganhou aquele poder que todo mundo fala. O Diógenes fazia, acontecia, chegava a mostrar o local onde foi jogado o cadáver. Gente, nunca foi investigado, nunca foi falado, nunca... Ninguém... Mas sempre acusando a família Abadge e nós como um trampolim para derrubar eles. Então, é um... Eu tenho isso aí gravado, é uma teoria que eu acho que eu mesmo por investigar, por olhar, por procurar, por procurar as provas, eu tenho essa teoria, que foi ele, não foi. P2 em três dias não ia fazer um dossiê desse, né? Então eu acho que devia... Eu acho que o grupo Tigre ainda está em evidência, é um grupo de elite da PM, da Polícia Civil, que eu acho que é o mais cabaritado para fazer essas investigações e esperamos que o governo, alguém, faça com que esse inquérito seja reaberto para nós ficar sabendo exatamente o que aconteceu com essas crianças. Davi, o que você espera primeiro? Que os torturadores sejam responsabilizados ou que venha uma indenização financeira para vocês? A questão da indenização... Consulturadores, com certeza. Eu escutei a Beatriz falando ali, eu também, com a ajuda dela também, eu sempre tive a curiosidade de saber quem são eles, aonde moram, o que eles fazem. Então a gente tem bastante... nós sabemos que hoje eles gozam de uma vida tranquila em algum lugar do Brasil. A gente sabe mais ou menos as localizações e acredito que se sair, eles têm que pagar, porque é um crime que... Você sabe que o crime de tortura, ele não prescreve nunca. Ele não prescreve nunca. Então eu acho que eles têm que ser chamados à responsabilidade e eles também, pelo menos, falar, mostrar, dizer, a desculpa eu sei, porque quando uma pessoa obedece uma horta superior, um quartelado, um exército, qualquer coisa, ele está recebendo ordens. Então, às vezes, ele não pode dizer que não vai fazer, ele não vai subverter aquela ação. Então, que apareçam e coloquem o nome dos boi que os forçaram a fazer aquilo. Você entendeu? Eu acho que eles são culpados porque obedeceram, porque você é obrigado pela lei do exército, da corporação em si que você está servindo, obedecer. Mas você não obrigatoriamente, sim, você pode dizer que não e abandonar, porque você não precisa cometer um erro para depois quem vai se arrepender, quem vai sofrer as consequências, talvez não de corpo, mas de mente, vai ser você mesmo. Como acontece com os caras que vão para a guerra, eles matam tanta gente, mas o governo não fica com aquela culpa, quem fica é o... Já diz a frase, já diz a frase, a tortura é que faz o torturador e não o contrário. E tem uma coisa, só uma coisa assim, a guerra é uma outra enfermaria, porque ali é um outro modo. Não tenho dúvida de que quem estava nesse grupo foi escolhido a dedo, porque você não recebe ordens para torturar, você recebe de presente o poder de torturar. só tortura quem gosta de torturar, só tortura quem é mal o suficiente, só tortura quem é sádico. Então, essas pessoas que estavam ali podiam receber ordens, mas essas pessoas executavam essas ordens com o maior prazer. Entendeu? Não adianta, é assim, oi, sumiu o seu áudio, sumiu o seu áudio. Aquilo não era legal, porque, que nem eu falo, eu fui uma das pessoas que, eu costumo dizer assim, eu fui, ali eu estive na Chacra, eu estive na mansão Estróis, eu estive andando na cidade, eu rodei na casa da juíza duas horas da madrugada, eu via as pessoas andando na rua com pau, com facão, e aquilo tudo pra mim ter uma pressão psicológica, porque, durante a madrugada, durante as torturas, durante tudo, é como eu digo, a fita gravada minha, confessando alguma coisa sobre tortura, não existe, porque, eu não sabia o que falar, foi logo de início, e eu não era, talvez, a pessoa mais que eles queriam, né, eu tava ali como um, eu costumo dizer assim, eu fui um espectador, porque eu fiquei o tempo todo num quarto escuro, encapuzado, eu escutar, escutei o movimento daquela noite toda, é, salvo uma hora que eu fui no banheiro, que eles me levaram no banheiro, e, me deram uns afogamentos, eu encapuzado, eles davam a descarga naquela, e socavam minha cara ali, sabe, e ali, eu era, eu era, tava bem obeso naquela época, eu tinha 118 quilos, e, e tinha, quando eles me pegaram, eu tinha acabado de jantar em casa com minha família, né, e eu não aguentei, eu lembro que eu, desmaiei, ou sei lá, apaguei, fiquei por, acho que umas duas ou três horas, esse eu não lembro, mas o restante, eu presenciei, escutei, tanto a estrutura da dona Celina, da Beatriz, e a do Osvaldo, Osvaldo, eles queriam que eu reconhecesse a voz dele, mas eu não reconheci, acabei até falando alguns nomes, que não é esse aí, não é esse aí, eu não sei então, então, quando, nessa, eu consegui visualizar, mentalmente, porque eu estava encapuzado, a chegada, a tortura do Osvaldo, como eu sempre disse, eu contei, e hoje, eu recordando, eu lembro que o Osvaldo falou umas onze vezes que tinha sido ele que tinha cometido o troço sozinho, porque ele não sabia o que tinha que falar, e o policial falava treze, quatorze vezes, não, não foi você, foi, não foi, eu digo, pô, eu no caso, como fosse o Osvaldo, eu disse, pô, se não fui eu, o que eu estou fazendo aqui, então me solta, mas não, tem um momento, que depois, hoje, aparece nas fitas, que ele fala, não foi você, porque você não conhecia a criança, isso eu não ouvi em fita, eu ouvi eles falando, e eu, encapuzado, hoje, sei que tem as fitas, e já falei isso, muitas vezes, que eu ouvia essas conversas, ouvia tudo o que aconteceu lá, porque eu digo, ali eu fui um espectador, que fiquei num canto esquecido por eles, quando eles tentaram por várias vezes, me entrevistar, e eu não tinha nada que falar, e saí com todas as, eu tenho um absurismo no corpo, que até dias de hoje, nas épocas, propícia, ou de, é assim, de uma, uma pressão, né, elas reverem até hoje, que nem eu falei várias vezes, já fiz tratamento, não some, são nas partes íntimas, eu passo mal, elas reverem, formam bolhas, e até hoje, eu tenho essa chaga no corpo. São as marcas, até, o Davi, você tinha só uma pergunta, você estava com um tampão no ouvido, né, por causa do tiro que você levou do lado, você ficou surdo, não? Eu não fiquei 100% surdo, mas eu tenho, você pode ver que às vezes eu chego perto do telefone, né, que eu estou, para ouvir, para mim, o som de vocês está baixo, mas eu percebo que não está baixo, então, eu também, às vezes, eu altero um pouco a voz para falar, porque eu não estou ouvindo a minha voz, então, eu tenho, eu fiquei com uma, digamos assim, porque sangrou meu tímpano, na época, e o que que foi isso? Muitos perguntam, mas eles te bateram no ouvido? Sim, eu digo assim, ó, levei alguns, alguns telefones que eles tinham na época, né, mas eu acredito que, o que gerou essa, esse sangramento, e depois, que eles tamparam, porque eles limparam o meu rosto, e aí eles gravaram uma fita de VHF, na mansão do Stroessner, por que que eu sei que é a mansão do Stroessner? Porque eu morava em Guaratuba, eu conhecia a região, então, e aquela, a mansão, ela era conhecida, e existia muita, é, até festa, ele fazia quando ele aparecia em Guaratuba, hum, assim, explicar rapidamente o que que aconteceu aquilo, então, passou-se a noite, de manhã cedo, pela manhã, eu não vou precisar a hora, mas devia ser mais de nove horas da manhã, foi quando eles me levaram para um banheiro, que tinha lá um lugar de fundo, eu escutei alguém dizer assim, leva ele para lá, que vamos trazer as mulheres, eu até então não sabia quem que eram as mulheres, passou pela minha cabeça, eu não sabia que era o Osvaldo também que estava ali, eu estava, para mim, eu sei que tinha várias pessoas, e, alguns momentos dessa gravação, eles saíram com ele, depois voltaram com as mulheres, aí eu comecei a escutar as conversas, eles não falavam o nome da dona Celina, falavam a velha, a menina, a moça, a prostituta, a vagabunda, essas palavras a gente escutava muito, palavras de baixa escalação, e eu digo, eles tomavam cerveja, e, com um certo horário, eles começaram, acho que fazer alguma carne, para, acho que abafar o que eles estavam fazendo ali, porque, apesar de ter vizinho longe, as pessoas passavam na rua, que era a próxima, então, sempre quando eles iam fazer certas perguntas, quando eles iam torturar, te bater, que você gritava, eles ligavam um som, que eu costumo até fazer uma brincadeira, uma brincadeira, falar assim, que vira até uma gozação, tem gente que fala, pô, David, tudo bem, eu acredito na sua tortura, mas, pô, você ser torturado, escutando, Valdir, que soriano, cantando, não está fácil, né, eram umas músicas super bregas, assim, sabe, aquelas músicas que, sei lá, de quando, não, tudo bem, tem gente que gosta, né, meu pai adorava, né, aquelas músicas, eu não sou cachorro, não, tá, mas, pô, ali nós estava sendo cachorro, né, então, então, aí ele se dão um tiro no ouvido, aí chegou o Neves, que eu não sabia também, mas quando ele chegou, ele chegou brabo, chutando o portão, empurrou a porta, xingou os policiais, e ele me viu, foi, ele agarrou eu, pelo, eu era, eu tinha cabelo naquele tempo, né, eu era bem cabeludão, o cara agarrou pelo aquele capuz, assim, e me arrastou, falando, me arrastou pro canto, e tirou aquele capuz, assim, que saiu da minha cabeça, e ele falou, me xingou de vários nomes, de porco, de um monte de coisa, você não falou nada, agora você vai falar, porque eu sou diferente desses, vocês não sabem trabalhar, aqui sou eu, e eu pasmei, travei, e eu, ele tira, uma, uma arma, que hoje eu sei, é uma pistola, uma pistolona, devia ser uma, sei lá, um cabu, no bolso, uma pistola, enfia na minha boca, e diz que eu vou falar, eu digo, pô, se o cara tirar a pistola da minha boca, talvez eu fale, ele me trocha, aquilo assim, e pode, vai lá nas gargantas, aí, eu faço, movimento, né, a cabeça, ele tira essa pistola, e quando tira, não sei se foi quando tirou, ou quando colocou, ele me quebrou esse dente, ó, se alguém me fazer, eu tenho um dente quebrado, e eu, também, sem grana, também, para arrumar, nunca arrumei, mas eu tenho esse dente quebrado, que foi quebrado lá, eu percebi lá, depois, ele tirou da minha boca, e do lado da minha cabeça, ele deu um tiro, então, eu escutei, aquele estampido na hora, com certeza, deve ter estourado, machucado, ofendido o meu tímpano, e ali, me encapuzaram de novo, e continuou, a sessão, que eles falavam com as pessoas lá, que todo mundo já viu, o que aconteceu, e eu ouvi todas aquelas sessões, aí, me levaram para a mansão do Estrózio, por volta de, sei lá, duas horas da tarde, três horas da tarde, aonde eu observei, em cima da mesa, aquele monte, que, aquele tempo, a tecnologia era bem arcaica ainda, né, então, tinha muitas, cinetinhas, aquelas de telefone, acho que a parte, onde eu via, daqueles telefones de, de, de discagem ainda, devia ter umas 80, assim, sei lá, não sei, não preciso, mas tinha uma mesa cheia, e tinha vários gravadores, daqueles antigos, de tecla ainda, ligado, quando tocava um telefone, um dos policiais ligava, e gravava, e tem um tal de, isso eu nunca, porque isso eu conversei, falei com ele, vi ele, ficou me cuidando ali, isso depois de tudo, né, o tal de Silvestre, esse que tomava conta ali, ele mesmo, ele me contou, ele disse, ninguém liga, de Guaratuba para fora, ou de fora para Guaratuba, se nós não estivermos aqui, então, eles monitoravam, todos os telefonemas da cidade, e naquela época, não existia tanto telefone assim, né, aí, quando eles foram fazer, essa gravação comigo, a VHF, gravaram o Osvaldo, eu lembro, quando o Osvaldo fez, essa gravação, porque eles tiraram o capuz, né, e aí, que eu vi o Osvaldo, aí, quando ele foi gravar, que o cara viu, aí, ele disse, pô, ele está sangrando no ouvido, aquilo tinha sangrado, aqui em cima, sujado, aí, para não aparecer o sangue, o que que ele fez? ele limpou, né, com a mão, né, porque eu estava algemado, e surucou aqueles algodão no meu ouvido, quase um, sei lá, bastante, mas mesmo na gravação, em algum momento, eu estava meio, meio atordoado ainda, por causa da água, sei lá, eles deram uma água contaminada, para mim, uma água, parece que eles amassaram o caquim verde, e deram para ele, porque eu já não estava escutando, já não estava falando direito, então, eu lembro que eu grunei alguma coisa naquela fita, aí, essa fita, apareceu daí, o algodão, e foi isso que aconteceu. Davi, eu desejo que venha, eu só tenho que me avisar aqui, que o Bardelli tem que entrar, porque ele está trabalhando, ele está saindo do trabalho, ele tem pouco tempo, muito obrigado pelos seus relatos todos, é muito bom saber que você está inocentado, no merecimento total que vocês têm, e o canal vai estar aqui acompanhando, a gente está sempre aberto, eu torço muito, que vocês tenham todas as recompensas dos torturadores, pelo menos apontados, e da indenização feita, que eu acho que é o mínimo que o Estado tem que fazer. Com certeza, o que eu tenho é só mesmo agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a todos os anjos, de luz que nos apoiaram, nos ajudaram, principalmente você, tem a outra equipe também, que ajudaram a divulgar, agora você tem que mandar uma dessa, que é essa que já está aqui, que foi o presente de vocês, lá da outra. Sim, da outra, tá. Então, o que eu tenho que agradecer, agradecer ao doutor Luiz Carlos de Oliveira, que foi uma pessoa muito importante em nossa vida, vocês dos canais que sempre nos ajudaram, alguns jornalistas, que vestiram a camisa desde o início, não vou dizer nome, porque eu posso cometer alguma injustiça. Então, o que eu agradeço é a todo aquele, que de uma forma ou de outra, nos ajudou. Até mesmo aqueles que falaram mal da gente, eu agradeço, porque eles fizeram com que a gente se tornasse pessoas mais fortes, e continuasse lutando, para provar que eles estavam errados, entendeu? Então, eu agradeço até aqueles que nos maltrataram, eu espero que o Diógen tenha o castigo merecido, que ele merece, porque eu não quero que ele morra, eu quero que ele viva, e viveu e vai ver que ele vai ter que mudar um dia, entendeu? Então, eu continuo trabalhando, todo mundo sabe, essa série da Globoplay, que montaram, eu peguei parte da série, eu viajei em todos os locais, fui conhecer a serraria, que eu não conhecia, eu fiz gravações assim, mais aprofundadas, né? Porque eles, como eles têm horário para manter, e no meu programa, eu sou diretor, eu vou mostrar o que eu quero. Então, eu mostro nesses vídeos, eu mostro a serraria, como tudo começou, desde a chegada do Osvaldo, até os fadídicos dias. Então, tá lá no meu canal no YouTube, peço que alguém quiser saber mais sobre nós, siga lá eu, o Osvaldo, que ele também tem, e no Kawai, eu não digo porque no Kawai, eu faço autoajuda, e motivacional, né? Você imagina eu, fazendo vídeo de motivacional, né? Mas eu acho que eu tenho o cabareto. Tenho o cabareto. Obrigadão, querido. Um beijo grande, e a gente está muito feliz por vocês. Obrigadão, beijo. Beijo, beijo. Pode, desculpa o Bardelli, ele consegue ainda entrar? Porque ele estava, estava me avisando que ele está meio trabalhando. Não, e é interessante que essas pessoas que ficaram muito tempo caladas, que não puderam se manifestar, o comportamento delas terem essa torrente de fala, isso é muito típico, porque é quando, depois ainda mais de uma decisão dessas, que eles têm uma abertura aqui com você, dessa forma... Com a gente. É. Então, com a gente. É esse jorro, né, Beto? Eles mesmos não conseguem conter. É um comportamento muito reativo. E durante quanto tempo eles não foram ouvidos, né? Pois é. Querer falar, eles podem estar querendo há muito tempo, mas agora que eles estão começando... sim, e que agora está realmente uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça lá. Entende? Então, isso fica muito contundente. Então, eles querem sair, eles podem sair, reafirmando aquilo que eles sempre afirmaram, da inocência. Exatamente. E a gente daqui a pouco vai encerrar, mas, por enquanto, está aberto, não é, Aruz, o Supachete? Supachete, chat, chat. Mais dois minutos para comprar... Quem vai ganhar? O caso Evandro? Supachete. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começando a ler o Supachete. Depois a gente... Isso. E aí, porque se o Bardelli... Tem pergunta, minha querida? Não. Está tudo certo? Não, porque a gente já tinha conversado um pouco. Sim, sim, adorei. Tem pergunta, minha querida? Hoje eu estou me perdendo um pouco no roteiro. Hoje é um formato diferente, porque hoje é um dia muito especial aqui. Aqui, olha, turco fanático, beijos. Lu Carvalho, Carvalho. Raiz Almeida, beijo. Raiz Almeida deu 10 assinaturas do canal. Muito obrigado, minha querida. É sempre uma ajuda muito que você dá também. Muito obrigado. Kelma Nunes. Beijos grandes com sonoro para Kelma Nunes. Cassandra Tosi. Uma vez eu disse ao Oswaldo Davi que amigo é o irmão que o coração escolhe. A vitória deles é a nossa vitória. Concordo 100%. Cassandra, um beijo grande. Paula Lopes Monteiro. Jessi Popoff. Um beijo para vocês. A Jessi Popoff está no Brasil. Ela está lá em Jericoacoara. Está com beijos para todos nós. Então, um beijo para a Jessica Popoff, que ela vai estar aqui a semana que vem. Ah, é? Ela vem aqui a semana que vem para São Paulo. Mais que dia. Não sei. Agora não sei. Mas ela está. Um beijo, minha querida. Mundo da Debbie Lennon. Beijos, Dani Balardin. Beto e Doutor Carlos fez esse caso que criou o meu interesse por crimes reais com o podcast do Ivan. Obrigado por falar sobre esse caso. Muito feliz também. Muito bom. Eu amei te ouvir. É verdade. Ele está agora fazendo sobre o Leandro Bossi. E o Ivan pôs um pedaço grande de uma entrevista que eu fiz há algum tempo com o irmão do Leandro Bossi. Que foi a última. Que foi a última dele. E foi muito, para mim, foi muito tocante. Ele falou umas coisas bonitas ali. O Ivan, seu meu trabalho, agradeço muito. Vanessa Soares. Jana Nassime. E o Ivan é hoje uma... Ele é uma marca. Você ser citado pelo Ivan Mizanzu, que é notoriedade dentro do seu próprio trabalho. Ele é incrível. Vanessa Soares, Ana Nascimento, Cecília Machado. Um beijo aqui especial para a Cris Coutinho. Eu entrevistei lá atrás. A Cris Coutinho tem uma história muito doida. Cris, vamos falar do seu caso aqui também. E ela ficou com a Celina Abage, com a Beatriz Abage, lá na cadeia. E ela também foi uma inocente presa pela morte do ex-marido dela. E ela ficou dois anos, algum tempo assim, presa. E elas ficaram juntas. Cris Coutinho, mora hoje em Portugal. Está me mandando um beijo. Está me mandando aqui um... Estou lendo e chegou o WhatsApp dela. Um beijo grande para a Cris Coutinho, mulherão. Ana Nascimento, Cecília Machado. Beijos. E a Cecília quer mandar um abraço para todos os inocentes. Nós também, com certeza. Um beijo grande. Matheus Cadima, NandaFT. Iano Mel. Beijos. Iano Mel fala. Beto, meu aniversário é hoje. E faço questão dos beijos sonoros do Dr. Carlos. O seu também. Meu beijo está dado. Eu não faço sonoridade. Mas o beijo do Carlos sonoro para o Iano Mel. Beijo grande, Iano. Parabéns. E o Damara Silva. Beijos. E o Iano Mel, que está fazendo o seu aniversário, mas ele dá de presente uma assinatura para o canal. Muito obrigado, Iano. Um beijo grande. Raquel Arraes. Ivan fez um excelente trabalho, sem dúvida nenhuma. E agora também está fazendo com o Leandro Bossin. E o Masculados de Altamira, que é um pouco doido, porque o Masculados de Altamira também é do Maranhão. Também são do Maranhão. É um podcast gritante de bom. Uma coisa incrível. Estou ouvindo há um ano, porque cada episódio tem três horas. São 30 episódios. Mas é muito bom. Acabei de ouvir já faz um tempo. Estou para fazer um comentado. A Jássica Silva. Nanda FT. Beijos. E a Nanda falou que conseguiu chegar a tempo. Que bom, Nanda. Um beijo grande. Ana Rocha. Vocês dois têm uma dinâmica muito boa. A abordagem de temas espinhentos de forma leve. Beijo direto de Munhoz, Minas Gerais. É o que a gente estava conversando. A gente estava falando disso hoje. Da leveza. Não, da leveza. Eu gosto que o canal tenha essa leveza. As pessoas falaram tudo que eu acredito. E eu rastei. É isso aí, gente. A gente não tem... Sabe o que eu mais tenho pavor? É de ser o dono da verdade. Eu tenho as minhas opiniões. Que eu mudo há dois minutos, se me derem uma boa argumentação. Mas não temos a verdade. Eu sempre gosto de quando eu vou falar uma opinião. Eu cito a fonte. Então, assim, segundo o fulano. Conversei com o Cicrano. Eu li no processo. Eu não... Não vira a palestra dentro da... Não é palestrinha. É palestrinha. E tem gente que faz palestrinha. É um inferno. Então, eu tento o máximo por isso. Eu acho que isso dá uma certa... Perguntando e já respondendo por você. Paula Cicolim. Hoje é meu aniversário. Um beijo para você e para a cachorrinha Sofia dela. Um beijo também. A cachorrinha Sofia passou ontem para o Paraíso com Odete. Um beijo para a Sofia. Porque Odete, eu estou com saudade dela todo dia. Está uma coisa impressionante. Acho que eu tenho que fazer uma terapia de luto, Carlos. Ah, mas não é comigo. Ah, que grosseria. Nunca pensei que seria com você. A Odete não ia querer. Imagina, a Odete me adorava. Aline Gabriela, Taô Almeida, está ali. N beijos. Jéssica Souza. Parabéns pelo trabalho aqui do canal. Muito obrigado, minha querida. Ela quer o livro, quer beijo. Jéssica, um beijo para você. O livro, eu não prometo, o Carlos tem que sortear. Carla Lemos. Eu também não prometo. Sorteio. Você fala de um jeito. Carla Lemos. Quero deixar registrado aqui minha felicidade. E ver que finalmente se fez justiça. Um forte abraço ao Osvaldo, Davi, Bardelli, Celina e Bé. E ao Sérgio Francisco Cristofolini, que não quer mais aparecer. Não quer mais falar disso. Ah, tudo bem. Mas ele é um inocente também. Valéria de Oliveira. Hoje, feriado onde moro e conseguindo acompanhar a live. Que bom, minha querida. Um beijo. A lá de Guaíra, Paraná. Um beijo, Valéria. Cíntia Bruno e Anitza Camargo. Beijos. E a Anitza fala que também foi o podcast do Ivan que despertou o prazer dos crimes. Que bom. Ivan fazendo o nosso público. Um beijo para o Ivan. E para a Anitza. Cátia Mônica Verdim Eguer. Oi, Beto. Passei na banca da qualificação do mestrado. Que bom, minha querida. Muito obrigado a todos por tornarem leves temas tão difíceis. Rumo à banca de defesa. Vai lá defender. Um beijo. Boa sorte. Obrigado, minha querida. Letícia Anciliero. Beto disse, é a primeira vez vendo ao vivo. Curtindo as férias. Está lá em 13 Tilhas, Santa Catarina. Ele quer beijo do Carlos também. Um beijo. Sushi com Shoyo. Adoro esse nome. Que máximo será live. Tem o divo Dr. Carlos. Obrigado, meu amor. Queremos livros para amanhã. Vamos torcer. Um beijo, minha querida. Aline Beatriz Amaral. Li Rassi. Carolina Monteiro. Beijo para todas. E a Carolina fala. Canal que deveria ser obrigatório assistir. Salva vidas. É cultura, comportamento e até português. Presto mais atenção na minha escrita após o Beto. Muito bom. Eu gosto que tem gente que fala assim. Eu não sabia que tinha diferença de ele e dele. Tem diferença de mais e mais. Muita. É bom também melhorar o português. Dele e dele. É. Tem o dele e o dele. Isto é dele. Isto está na hora de ele fazer tal coisa. De ele. É de ele, não dele. É muito legal. Eu gosto de português. Eu gosto dessas brincadas. É o entre mim e você. Quando eu falo entre mim e você. O Beto falou entre mim e você. Beto, por favor, uma pessoa escreveu. Por favor, Beto, preste atenção. Você falou entre mim e você. Eu falei, obrigado. Preste atenção você também. Porque é assim que se fala corretamente. Não é entre eu e você. Eu adoro essas jogatinas da gramática. Eu acho muito legal. Mariana Cieiro. Quero muito livro. Sou de Curitiba. Tinha das anos quando o Evandro desapareceu. Quem era criança nessa época era muito marcante e marcado. Ainda mais o pessoal de Curitiba. Porque até os pais usavam esses casos como... É o homem do saco real. Presta atenção, exatamente. O Ivan Mizanzuki, inclusive, ele era criança. É isso que... Esse caso cresceu com ele. Por isso que ele vai atrás. Ele é de Curitiba. Ele morava no Paraná. E ele tinha uma idade pequena. Ele devia ter a idade do... Se eu não me engano, ele tinha a idade ou do Evandro ou do Leandro Boss. Ele foi como foi para mim o Carlinhos. Vira a projeção. Exatamente. Como foi para mim a Daniela Pérez. Por que a Daniela Pérez é tão forte para mim? Porque a Daniela Pérez tinha quase a mesma idade que a minha quando aquilo acontece. Não era atriz, óbvio. Não era da Globo, muito menos, mas não sei. Foi um crime que me marcou. Eu acho que uma pessoa da minha idade ser findada daquela maneira. Eu acho que morte, para mim, era uma coisa muito mais velha. Sabe assim? E como a novela era dentro da sua casa... E você tinha a sensação de estar junto... Eu acho que foi uma coisa assim... Eu posso morrer, posso levar um tiro, posso levar uma facada. Ali você percebe que a vida pode ir embora aos 19, 20 anos. Talvez seja... Eu estou fazendo aqui uma terapia rápida. Com você. Gabriela Lima. Um ano como membro no Melhor Canal do Mundo. Obrigado, minha querida. Estava tão ansiosa para ver vocês falarem desse caso. Amo vocês. Um beijo. Um beijo. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado, Gabriela. Obrigado por estar um ano aqui com a gente. Um beijo grande. Sônia Maria, Cláudia Pisani, beijos. E a Cláudia Pisani fala... Boa tarde, sou super fã do canal. Eu era amigo do menino Guilherme, de Curitiba, que sumiu. Jamais esquecerei a cara de desespero da mãe dele. Quando passamos após o almoço, ela falou que ele saiu para andar de bicicleta e nunca mais voltou. Inclusive, tem no documentário essas cenas da bicicleta. Esse Guilherme foi muito forte também. É um menino que sumiu. O que será que aconteceu? Não. Um pai e uma mãe que tiram um filho assim... Acho que não. Todo dia é o mesmo dia, não é? É. Não tem resposta. Não finaliza um ciclo. Não fecha um enredo. Então, fica sempre... Será que ele vai voltar? Será que ele vai reaparecer? Será que, numa distribuição de cartazes, numa divulgação, podem achar ele? Perdeu a memória? Se sente culpado. Culpa? Ó, claro. Nasce um pai, nasce uma culpa. Quando você for em casa, me lembro que eu quero te emprestar o livro Rebentar. É de um autor brasileiro, muito bem escrito. Ele fala perpassar demais, mas é muito bem escrito. E ele fala em primeira pessoa de uma mãe que o filho desaparece. Em Cubatão, em São Paulo. Ele se projeta... E é muito interessante porque você entra numa angústia. O livro é 100% angustiante. Aliás, precisamos falar de Cubatão. Cubatão tem muita coisa para falar. Só uma coisa que foi falada aqui, que tortura é crime imprescritível. É. A partir de 1994. Isso. Quem me falou isso foi o doutor Figueiredo, o advogado deles, que eu entrevistei hoje pela manhã. E até nem vou conseguir colocar um pedaço de um vídeo que eu fiz, mas eu vou pôr a entrevista do doutor Figueiredo em breve. E é uma coisa importante porque essa... Essa lei, você sabe que ela foi criada por causa de cano randiru e de diadema. Diadema, não sei direito o que foi, mas foi alguma coisa que aconteceu em diadema. Gente, eu mandei arrumar meu óculos hoje. Vai quebrar. Veio pior. Pelo amor de Deus. Está me machucando, eu preciso abrir um pouco isso aqui. Pode juntar o Bardello e vai entrar. O que é isso? Se eu precisar, ela precisa ir. Eu vou abrir a porta. Espera aí, Bardello. Um minutinho. Hoje eu estou abrindo as fotos. Você vai no show dos rebeldes também? Ah, eu prefiro nos rebeldes. Tchau. Olha ele lá. Oi, como vai o senhor? É, com certeza. Oi, boa tarde. Tchau. Tchau. Ele já está aí no ar. Tchau. Tchau, Tchau. Oi, Bardello, meu amigo. Desculpa o atraso. Eu sei que você está trabalhando, mas foi atrasando. Boa tarde. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Como você está, Bardello? Como você está, Ailton? Estou bem, graças a Deus. Agora é bem melhor, né? Com tudo o que está acontecendo, agora é bem melhor, graças a Deus. Está com menos peso. Está com menos peso. Deve estar em festa ainda, né? Imagino como é que está. Porque o Bardello e o Cristofolini, eles foram inocentados no julgamento deles. Mas o Bardello também foi torturado. O Bardello também foi preso durante bastante tempo, mais de três anos, né, Bardello? Fiquei quatro anos, dois meses e seis dias em prisão no AU, mais dois anos e alguns meses em prisão domiciliar em casa. Ou seja, quase sete anos. Sete anos. Sete anos. É assim, meu Deus do céu, como é ver o passado hoje, você preso e agora a certeza da inocência, mesmo você já tendo sido absolvido, a inocência de algo que nunca deveria nem ter sido julgado. Como é para você hoje isso? Pois assim, mesmo a gente sendo absolvido, sempre pairava as dúvidas, não de amigos, né, mas de algumas pessoas, né, e pairava as dúvidas sobre os outros quatro, né, a Beia, o Oswaldo, o Davi, o próprio de Paula, né, não, você é inocente, mas eles fizeram. Eu dizia, não, esse crime não aconteceu, porque, que nem você comentou há pouco, hein, nós éramos inseto acusado, né, sete dias, o Leandro, o Sérgio, o Seven, vocês que estão de falar que eu fui acusado de pagar sete milhões, para eles, né, e, então, esse peso, como você disse aí, na sua, quando eu fui absolvido, eu e o Sérgio, então, quebrou-se aquela cadeia de sete. Se um crime foi cometido em sete, dois foram absolvidos, os outros cinco também foram inocentes, quebrou aquela cadeia. Sumiu o seu áudio, está voltando? Está voltando aqui. Não, ainda não, está sumindo. Está me ouvindo? Voltou, agora voltou. Como que você está, qual, qual, agora, inocente, começa uma nova, inocente, você estava absolvido, mas é o que você falou, sempre pairava dúvida, ele foi absolvido, mas será inocente, agora, sem dúvida, é. Quais são os próximos passos para você agora? Pois, olha, eu sempre vou continuar fazendo o que eu fiz, né, eu saí da cadeia, depois da prisão domiciliar, comecei a trabalhar, eu perdi tudo que eu tinha, né, na época eu tinha uma filha do primeiro casamento, a Carol, né, hoje com 39 anos, eu era casado por dois anos apenas, com a atual esposa, né, e aí comecei a minha vida, eu fui trabalhar, tive três filhos maravilhosos, né, Fernanda, Guilherme e Gustavo, que são gêmeos, né, e fui trabalhar, eu tive essa oportunidade, tive essa chance, pessoas que me deram um crédito, eu fui trabalhar e, graças a Deus, eu sempre digo que eu recuperei quase tudo que eu tinha perdido, né, ou tudo que eu tinha perdido, né, e até muito mais, né, eu tenho uma família adorável, muitos amigos, né, e um bom trabalho, graças a Deus, né. Que bom, e agora, mas você espera agora que os torturadores sejam encontrados, que vocês tenham um ressarcimento? Eu, eu tenho que falar, é, antes do ressarcimento, esse ressarcimento, ele não vai pagar, mas ele vai ajudar a amenizar, mas, primeiramente, os torturadores, é, os, quem cometeu esse crime, o próprio Giódios, estejam, é, investigados e respondem pelo que eles fizeram, né, porque eu sempre falei, falei no outro programa teu, né, que os pais de Evandro e o pai do Leandro, precisam de uma resposta, e hoje, eu até me pergunto, por que, que depois de tudo isso, os pais, os amigos, os, porque o Giódios, na verdade, era um primo distante dele, quem conhecia o Giódios, sabe que nem amizade com o próprio Vladimir, ele não tinha que ler. Os próprios tios, é, direto, não vão procurar saber a verdade, se fosse meu filho, eu lutaria até o final, para saber a verdade, se não foi, eles se mataram, onde é que estava o filho, quem é o meu filho, o que foi feito com o meu filho, eu penso assim. É, eu até comentei isso com o Carlos no começo, que eu prefiro a pior das verdades, a melhor das mentiras, eu quero saber o que aconteceu, é, mas, é, mas nem todo mundo vai por esse caminho, né, Carlos, às vezes está tão já confortável aquilo. Não, é interessante o que ele falou, acho que é interessante, Bardelli, o que você fala, eles te inocentam, mas fica-se na dúvida em relação aos outros, né, acho que isso é muito interessante, isso, e a própria família do garoto não ter acompanhado para chegar mais próximo e perceber onde estava a verdade e a mentira disso tudo. Porque o Ministério Público jurava para eles que eles estavam falando a verdade e que eles estavam mentindo. E se você olhar o detentor do processo, quem acusa é quem está defendendo a vítima. Então fica complicado para eles, eu entendo eles nunca terem, tem um momento forte que é no julgamento da Beatriz, que eles chegam, todo mundo põe uma camiseta, baixa ditadura, Beatriz inocente, as únicas duas pessoas que não colocam são os pais dele. Dentro do plenário inteiro. Então isso é uma coisa que fica essa... Quem está mentindo para mim? Eu prefiro acreditar naquele que diz que está lutando por mim. E que não está, está na verdade lutando por um sistema, está lutando por uma verdade mentirosa e para... Coloca esses caras aí porque são só números e a gente coloca e já resolve tudo, né? É isso aí. Bardelli, entre acharem os torturadores e ter... Se você pudesse pôr prioridade, você prefere os torturadores ou... Porque mesmo que eles não puderem mais ser processados, existe uma moral que é... Eles precisam ser apontados. Eles precisam ser apontados e essas pessoas torturadas. Você pode fazer isso. Ele não vai pagar, mas você pode dizer que eles são os torturadores. Exatamente. Você prefere que o torturador seja apontado ou você prefere, em primeiro lugar, que venha... O que você prefere? O que é mais urgente para você? Olha, não seria urgente. Eu acho que eu estou com 62 anos, para 63. Há um ano atrás eu tive um leve problema no coração. Hoje eu tenho um problema que eu sou... Eu tenho o meu ventrículo esquerdo, ele está reduzido, ele está murcho, né? Ele está enrijecido, né? Então, a minha oxigelação no cérebro é pouca agora, né? A idade que a gente está, a dona Celina, eu acho que seria uma indenização, uma compensação. Ajudaria a gente a ter um pouco mais de paz nessa vida, né? Ao menos passar os últimos tempos, os últimos dias, mais tranquilo, né? Poder ajudar, o interesse é ajudar também pessoas carentes, nossos familiares, né? Então, eu quero que os acusados sejam, os torturadores sejam apontados, né? Mas eu acredito que também uma indenização, uma... Sei lá, seria também... Já estaria na hora de ser reconhecida, né? Porque, veja bem, a gente já está... A dona Celina, eu, não sei, o Oswaldo, a gente já está com uma idade bastante avançada, né? Então, sabe que hoje em dia a nossa vida é corrida. Desde que aconteceu isso aí, que eu saí da cadeia... Eu falo cadeia, saí do presídio, que eu fui trabalhar, não parei de trabalhar. Eu trabalhei como representante comercial, balconista de loja. Hoje eu sou gerente comercial de uma loja, graças a Deus, de uma traga com são. Mas eu sempre trabalhei, eu, minha família, minha esposa, hoje ela faz sondancelha. Meus filhos trabalham desde os 18 anos, minha filha trabalhou também, né? Então, eu acho que tinha um certo alívio, né? Uma certa compensação para os últimos tempos da vida da gente. Lógico. É super compreensível. E também tem uma coisa, né? Eles foram impossibilitados de desenvolver financeiramente. Ele ficou oito anos preso. Pois é. Quanto que se ele não... Se nada disso tivesse acontecido com ele, como estaria a realidade financeira dele agora? Sim. Isso tem um peso muito grande na vida de uma pessoa da fase produtiva, não? Badal, a gente vai continuar acompanhando e torcendo para que logo a gente já saiba os desdobramentos. De tudo isso pode acontecer também paralelo e que tudo venha rápido. Eu concordo com você, o tempo agora é mais urgente do que tudo. Eu só queria, cortando, desculpa, boa tarde, Beto, boa tarde, doutor Carlos, né? Eu queria deixar o agradecimento aí também ao Ivan Mizanzuki, ao Ali, ao doutor Figueiredo, ao doutor Nadir Palestino, meu primeiro advogado, que pegou o meu processo dias depois ainda, ao doutor Matheus, que eu fui a júri popular com advogado do Estado, né? Eu não paguei um centavo, não tinha mais dinheiro, né? O que eu tinha, já tinha sido o gasto que eu ia me ser ouvido, né? Agradecer a você, Beto, a Carla Albuquerque e pessoas que nos apoiam, né? Muitos amigos que eu tenho aqui em Garuba, né? E também eu vi ali, o dia que eu vou dar votação, eu saí do serviço e fui a serviço numa feira e fui escutando no carro, né? O doutor Gisto falou, e o doutor Carlos comentou alguma coisa aí, que a árvore envenenada, que seria quem começou a acusação, todos os frutos, todas as confissões já vinham envenenadas, né? Porque, veja bem, não tem fita de gravação minha de tortura, que eu não fui, eu confesso. E foi dito várias vezes pra mim citar o nome de Celina e de Alba, entende? E eu não citei, eu falei, vocês podem ir, eu fui seis vezes à tortura. Não é porque eu não tenho fita que eu não fui torturado, eu fui bastante torturado. Pauderara, choque, afogamento, coisas que eu vim conhecer tudo isso lá, né? Que eu não acreditava que existisse, né? Só que eu não falei nada, então o povo não quer escutar a verdade. Infelizmente, a mente da gente é assim, é mais fácil você escutar. Eu dou ouvido à desgraça alheio do que a roupa de verdade, né? Não é isso, Beto? Com certeza. O que você falou é uma coisa real. Muita gente pode desconfiar que você não tenha sido torturado porque não existem fitas suas. Não existem fitas suas porque você não entregou nada, você não confessa em momento nenhum. Mas a tortura existiu. Isso daí é sem dúvida nenhuma. Bardele, assim, desculpa, eu estava só avisando, estava pingando colírio, porque o ar-condicionado é aquilo, o calor põe o ar-condicionado mais frio. Eu uso lente de contato, então resseca meu olho, eu tenho que pegar o colírio. É uma coisa. Daí só porque eu estava pingando aqui. Bardele, meu querido, muito obrigado, eu fico muito feliz por vocês, de verdade, assim, eu não posso me colocar na sua felicidade, porque eu não sei qual é a angústia total, porque eu não vivi o que vocês viveram. Mas aqui nos compadecemos do ruim e do bom também com vocês, estamos juntos. Muito obrigado. Eu queria agradecer, Beto, a você, no outro dia eu já mandei a mensagem para você agradecer, porque a gente é grato pelo que vocês fizeram, acreditaram na gente, né. Doutor Carlos, um abraço para a Beia, a Zona Celina, né, que eu respeitei como minha ex-patroa, Oswaldo, Davi, né. E um abraço a todos vocês, e eu acredito que a toda a sua equipe, né, que vocês foram grandes pilares em toda essa vitória que hoje está acontecendo. Como você falou, se não tivesse hoje sido divulgado, talvez o governo não tomasse a atitude que tomou. Mas, principalmente, parabéns para o Ivan. Todos nós que viemos depois, viemos a reboque do trabalho dele. Foi o Ivan, é o grande desbravador e a pessoa que mais merece os aplausos depois de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Bardelli, um abraço para você. E, com certeza, a gente, em breve, se fala já com mais boas notícias. Eu agradeço. Muito obrigado. 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 Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Abraço. É interessante, né, Beto, você entender que como, ao que parece, nesse caso, em outros também, como a tortura é mais violenta e mais sádica com as mulheres. Sim, porque você tem até a violência sexual. Sim. Não que os homens não tenham sofrido. Não que os homens não tenham sofrido ser vícias, mas parece que a figura da mulher, a misoginia existe até dentro da tortura. Mas nas guerras, aquela coisa horrorosa, põe fogo na casa e estupre as mulheres? Sim, 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 sim. É marcar, se bobear ainda, fazer filho nelas, para que nasça nelas o filho do guerreiro vencedor? Exatamente. Então, você percebe, e no caso dele, como existe também alguns indivíduos que são mais fortes, mesmo numa situação de tortura. Isso não é muitas vezes voluntário, isso é uma coisa que está ligada a uma capacidade interna do indivíduo. Por isso que eu fiz aquela pergunta da resiliência. Mas, sem dúvida nenhuma, a tortura com as mulheres é muito mais sádica, é muito mais cruel, prazerosa, muito mais... Todas são mais, mas com a mulher parece que é desejável. Porque é como se... é uma revanche, como se ela não devesse estar ali. Eu acho que está torturando a mãe. Eu acho que muitos desses torturadores que torturam mulheres estão torturando a própria mãe. Já que não torturam, torturam uma mulher por ela. Alguma coisa tem ali. Raiz Almeida. Beijos, minha querida. E ela manda beijo pro Carlos e pra todo mundo. Venha visitar o estúdio. Sempre, por favor, a porta aberta. Venga, venga, venga. A Mari Klopfer, que era pra estar aqui hoje, hein? Beijocas refrescantes para todos. Obrigado, minha querida. Um beijo grande. Cassandra Tosi. Final de 88 sumiu em Curitiba. O Everton Gonçalves, cuja família eu conhecia. E fui perguntar por ele no dia. Até hoje não tem notícias. Ai, deve ser angustiante. Um beijo, Cassandra. Calizia Goto. Geisa Torezani. Beijos. E a Geisa, deve estar na Europa, fala... Ela está na Bélgica. E ela manda um beijo, fala que assiste todos os vídeos. Muito obrigado, minha querida. Paula Borba. Parabéns, canal. A gente é o melhor. Muito obrigado. Finalmente inocentados, mas a justiça foi feita. Nada reparará tudo o que sofreram. Concordo 100%. A justiça não será feita. Nada repara. E o Evandro continua sem os autores descobertos. O Leandro Bossi continua sem os autores descobertos. E parece que é assim. Então, tá. Agora dá um dinheiro aqui. Agora parece que o Estado... Gente, tem uma coisa chamada dos Estados Unidos, cold case. Tem que pegar e fazer. São os cold cases, os casos que não foram resolvidos. Põe uma equipe de polícia lá atrás. É, claro. Mas é tão difícil. É, porque se fosse fácil... É custoso. Se fosse fácil, você tinha resolvido lá atrás. Sim, mas é mais fácil você colocar a floreira na rua. Mas vai logo atrás. Vai lá atrás dessas pessoas. Adriana D. Franciele Miller. Minha primeira vez ao vivo. Amo vocês. Obrigado, minha querida. Um beijo para a Franciele Miller e um beijo para a Adriana D. Elisate Oliveira Cagias. Paula Lopes Monteiro. Isadora Mendonça. Beijos. Ela pede para fazer o caso de Umar Reolão. Vou pesquisar. Falando assim, eu não estou lembrando. Desculpa. Regiane Keller. Melhor canal do YouTube. Muito obrigado, minha querida. Não sei se é o melhor. A gente tenta fazer o melhor da gente sempre. Muito obrigado. Zaira Sena. Triste com tantos crimes. É uma coisa. Contra as crianças. Acho que todos. Está cada vez tudo pior. Um beijo. Paula Borba. Bem-vindos, sobreviventes, esse absurdo jurídico brasileiro. Espero que, de alguma forma, vocês possam se sentir abraçados. Concordo 100%. E, principalmente, ela fala aqui, graças ao trabalho do Ivan e do Beto, graças ao trabalho do Ivan, é o que eu falo mesmo. A gente veio a reboque, ele que foi a pessoa ali. Parabéns para o Ivan sempre. Kátia Hirata. Está lá no Japão. Eu já tomei água de privada. Deve me preocupar? Bom, não sei. Ui. Com cada um. Eu jamais tomaria. Rafael Paiva. Não entendo. Eu acho que eu morro. Só de imaginar que eu estou tomando. Rafael Paiva. Não entendo como não investigam o Diógenes. Pois é. Pois é. Está deixando claro aqui. A gente não compactua, não concorda com foi o Diógenes, não foi o Diógenes. O que tem que dizer é a polícia. Eu entendo todo o olhar deles e todas as falas deles. Mas eu tenho que dizer, claro, o canal não está dizendo que ele foi. Isso aí cabe à polícia investigar. Está aqui o canal aberto. Essa é uma grande pergunta que se faz. Quem matou Evandro? E por que o Diógenes ficou tanto em cima? Exatamente. Que poder é esse que o Diógenes teve? E por que ele não foi investigado? Isso sempre foi muito dito. O Grupo Tigre estava investigando. É, mas tiraram. Tiraram o Grupo Tigre. Parece que até o Águia já estava. E o Águia deve ter... Parece que tem umas coisas que falam que, assim, chegaram até ele e falaram assim, Escuta, que se você não me resolver logo, alguém tem que pagar pelo pato. Sabe assim? Dar uma pressionada nele também. Não, sim. Isso ficou muito claro. O Diógenes, se quiser falar, que o canal está super aberto. Nanda FT. Carlos vai ter aqui para... Aliás, o Diógenes não fala com mais ninguém. Um beijo para todo aqui. Obrigado, Nanda FT. Michelle Brito, Julie, Cláudia VN, Santana. Beijos. E a Cláudia fala que não existem erros no processo. Existem, sim, crimes contra os sete inocentes que foram torturados. A justiça não foi feita. Exatamente, concordo. Débora Ferreira assistiu todos os vídeos, mas as lives são as melhores, onde aprendemos muito com o doutor Carlos e a Rosângela. Muito obrigado, meu querido. Obrigado, meu amor. Beijos. Obrigado. O Carolina Monteiro, diretamente nos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais de Sergipe. E com as transmissões feitas... As transmissões são feitas aqui de São Paulo. Você está recebendo as transmissões. Você está recebendo. Um bela de Aracaju. Um beijo, Carolina. Um beijo grande. Eu amo essa cidade. Emerson DSC. Faz tempo que eu não vou precisar ir para Aracaju. Um beijo. Ela disse que... O Emerson fala aqui que se fosse ficção... Nem ficção a gente conseguiria ter uma ficção tão ruim no sentido de investigação. Cláudia de Lucas, São Paulo e Estana, morando em Manaus. Licença médica. O canal está me dando um apanho inquestionável em contato da sua humanidade. Muito obrigado, minha querida. Espero que você fique boa logo. Vanesca Bretas. Amo muito vocês. Não perco nenhum vídeo dos casos. O doutor caso hoje está estiloso demais. Um beijo, minha querida. Nanda FT, Tiziana Auschia. Paula Cicciolin, Maria CF e Luciana Aguiar. Beijos para todos. Lilian Oliveira, Marcela Bertozini. Beijos para as duas. Thalita Ferreira, Nanda FT, Adriana Mira, Ana Rocha. Beijos para todo mundo. E Adriana Mira fala que os únicos capetas da história são o delegado. Não é o delegado, não é o capitão. Eu acho que ela quis dizer. O delegado nunca passou, foi o capitão Neves. E um beijo, minha querida. E fala do Diógenes também. Diógenes, como eu digo, a polícia tem que dizer. Ah, esses capitães. Ana Rocha. Meus mais profundos e sinceros sentimentos por tudo. Muito obrigado, minha querida. Paula Borba. Muito carinho para as sete vítimas. Eu torço que se faça justiça verdadeira, pois mantendo impunes os responsáveis é como uma nova condenação. Todo dia, eu concordo. Nanda FT, muito triste o caso também. Nath Marcial, Jéssica. Beijo para a Nanda FT. Beijo para a Nath Marcial. Jéssica Bueno, Papillon Papillon, que está lá na Suíça. Valneide Ribeiro, beijos. Valdir Fernando Souza. Desculpa. Valdir Fernando... Valdir Ferreira. Valdir Fernando Souza. Valdir Fernando Souza. Beijos. Silvia Andrade, Nilda Carvalho. Beijos. E a Nilda deu de presente uma assinatura. Muito obrigado. Obrigado, Nilda. E a Ara Perrone. Falando Inocentes, assistam ao... Ah, tem uma série fantástica. Essa daqui que ela fala, Olhos que Condenam, dos cinco do Central Park, lá em Nova York. É muito boa. Está lá na Netflix. Tem uma atriz que eu amo. Patricia. Agora esqueci o seu nome. Patricia? Patricia. Carol Chaves. Reime Saga. Beijos. Para Reime Saga Fala Canal Top. Muito obrigado. Beijos para Guija e Godofredo de Poços de Caldas. Então, beijo para Guija. 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 E Godofredo de Poços de Caldas. Beijos para Reime, Guiga e Godofredo. Estão lá em Poços de Caldas. Daniele Batista. Impossível assistir a série e não perceber a aprofunda dor que os inocentes falam. Verdade. Marisa Rodrigues. Como é perigoso o poder nas mãos de certas pessoas. Opa. Que memórias da ditadura militar não sejam apagadas. Concordo. Um abraço fraterno. Um beijo, meu querido. Karen Cristina Góes. Beijos. Magui. Beijos. Ela está lá em Portugal. A Magui. Um beijo grande em Portugal. Juliana Pontes. Maria de Fátima dos Anjos Teixeira. Beijos para as duas. Maria de Fátima fala. Sabe o que é pior? Saber que eles sem provas passaram por isso e foram condenados. E o Cali... Agora já não entendi. Um beijo, Maria. Nanda FT deu uma assinatura. Muito obrigado, meu querido. Um beijo. Marceli Silveira. Olha, ela já foi sorteada. Já sorteou aqui. Um beijo, minha querida. Thaís de Paulo deu uma assinatura. Muito obrigado, meu querido. Um beijo. Ângela Vines. Sou membro. Tomara que eu seja sorteada. Vamos torcer. Ângela, um beijo. Clássico Pietro. Fisico Pietro. Clássico Fisico Pietro. Vocês viram que hoje revelaram que aquela assada encontrada... Não, hoje não. Já foi revelado no ano passado. Que a assada é do Leandro. Sim, não da menina. Mas aí foi no ano passado. Já falei com o Lucas, o irmão do Leandro, no ano passado. Um beijo, meu querido. Beijo. Deve estar lá. Deve estar na Europa. Luciana Guiar. Núbia Mello. Beijo para todos. Michele Rodrigues. Clícia Pinheiro Magalhães. Beijos. E a Clícia fala que o dia feliz é o dia que a justiça chega. Pena que demora. Que a vida só traga felicidade para eles. Concordo. Um beijo. Viviane Gomia. De coração apertado pela família. Um beijo. Tony Carneiro. Um beijo. Beto, trabalhando e ouvindo vocês aqui na Nova Zelândia. Um beijo. Nova Zelândia, filho. Meu filho. Ana da FT. Beijos. Priscila Monteiro. Amos dois. Obrigado por fazerem parte do dia a dia. Muito obrigado. Está lá em Massachusetts. Em Cape Cod. Em Cape Cod. Cape Cod. Um beijo, Priscila. É bonito lá. É, não conheço. Eu conheço só Boston. Massachusetts. Massachusetts. O que você conhece? Boston. Entendi. Eu só conheço Boston. Maria de Fátima dos Anjos. Beijos. Ana Flávia Machado. Boa noite. Parabéns pelo canal. Um beijo em Copé, Suíça. Beijo. Belene Lourenço. Beto, amo sua interação com o Beto, Carlos. Carlos, amo sua interação com o Beto. Obrigado, Lindo. Que a gente é muito amigo. Beijo. Cassandra Tosi. Gente, vaquinha para Osvaldo. Link no canal dele no YouTube. Link para o canal do YouTube. Agora eu não tenho o nome. Mas é do Osvaldo Marcineiro, tá? Gente, não. Marceneiro. Marcineiro. Vamos lá. Tem a vaquinha que é sempre bom ajudar. Nanda FT. Um beijo. Olha, chegamos. Live grande. Três horas. Vamos fechar para ver quem leva o livro do Ivan Mizanzu, que é um livro muito bem escrito. Você gostou? No caso, Evandro, de quem? Eu gostei muito de ter falado com eles ao vivo. Mas muito. Não, eu detestei. Agora que você entrou nesse assunto, vamos conversar ao vivo. Não gostei. Louco. Joga em mim, vai. Vai você, Aru. Joga ele. Vai você. Ah, vem, vem, vem. Vem. Vem, depois você sai correndo. Ele é mais gentil. Ai, tomou um banho de Aru. Ai, Aru. Aru de Família Fina. É. Ana Maria Goldschmidt, minha sogra finíssima. Um beijo para Ana Maria. E vai para o nosso livro. Vai para, vai para, vai para Luciana Aguiar. Luciana Aguiar ganhou o livro. E é muito bonita a edição do livro. Bonito mesmo. É bem bonita. Muito bonita. É bem bonita, vale a pena. Tem fotos. Tem fotos, tem tudo. Eu gostei bastante. Então está bom. Está aqui a Luciana Aguiar. Está aqui o nome dela. Bom. Tem que mandar os dados aí para o e-mail. Meu queridos amigos, foi muito bom fazer essa live do caso do Evandro. Foi mesmo. Porque me sinto feliz de a gente poder trazer uma boa notícia num caso tão triste. Foi um prazer ter feito essa live com você. Sempre muito bom. Muito obrigado. Bom, você gostou de falar com eles ao vivo? Eu gostei muito. Foi uma dinâmica diferente que a gente fez aqui. Eu gostei muito dessa participação que eu tive. Hoje fui comentarista especialmente convidado. Eu fiz assim uma figuração. Mas foi ótimo. Está valendo. Novembro Azul. Novembro Azul. Vão lá, como o Beto fala. Não esperem o ano abrir. Podem fazer agora. Não vão fazer que nem ele. Mas vamos lá, vamos lá. Mas foi bom. Gostei. Um beijo, Carlos. Até semana que vem ao vivo. Amanhã tem vídeo. Quinta tem live com a Rosângela. Sexta tem vídeo todo dia. Até daqui a pouco. Um beijo. Muito obrigado. E um beijo para o Sete Inocentes. Corta agora. Tchau.